Está gravando. Agora, eu aqui no resumo, nós temos uma coisinha muito... Hoje é mesmo resumo, resumo, porque, bem, estamos aqui nós, nós estamos bem dentro da discussão, mas também eu quero só destacar do resumo dois pontos. Um, porque é metodológico, e este aqui, esta ressalva, porque eu quase que tenho vontade que esta ressalva apareça em tudo quanto é lugar onde a gente estiver a discutir, não é? Então, só relembra, entretanto, que até agora apenas se definiram as coisas, e não os termos, de onde se segue que não devemos raciar, não haver correspondência entre duas línguas para certos termos ambíguos presentes nas distinções estabelecidas. Ele dá o exemplo e o exemplo serve, mas na prática o que interessa para nós é que nenhum termo corresponde exatamente a uma das noções fixadas. Assim sendo, eis porque toda a definição a propósito de um termo é vã. É, portanto, mau método, a partir dos termos para definir as coisas. Agora, nossa, este aqui é este aqui, é mesmo o resumo do resumo do resumo, é só isto mesmo, recapitulação dos caracteres da língua. Feito isto, nós já vamos poder passar para a leitura propriamente dita, e nós vamos manter, eu espero, manter o método que temos vindo a fazer, com o Jorge a ler o francês, não é? Nós hoje nem precisamos da tradução, não é? Já que só estamos aqui os que sabem já o francês. E o Vítor, tu estás podendo ler o português? Bem, não é, talvez nem seja preciso hoje, mas a gente já vê. Pronto, está bom? Se for preciso, Vítor, e tu tiveres disposto, ficas tu como leitor, está bom? Se for, caso. Então, recapitulação dos caracteres da língua. Para Sossur, a língua pode ser estudada separadamente, contrariamente à fala. Este aqui, separadamente, como exemplo disto, Sossur reponta que, apesar de não falarmos mais as línguas mortas, podemos ainda muito bem assimilar-lhes o organismo linguístico. Mas até, não só pode a ciência da língua prescindir de outros elementos da linguagem, como só se torna possível essa ciência quando tais elementos não estão misturados. Pronto, a língua é um objeto de natureza concreta. A língua é um objeto bem definido no conjunto heteróclito dos fatos da linguagem. A língua é de natureza homogénea, contrariamente à linguagem que é heterogénea. A língua é exterior ao indivíduo. Por esta razão, vai dizer o Sossur, o indivíduo por si só não pode criá-la nem modificá-la, porque lhe é exterior. A língua é a parte social da linguagem. A língua não existe se não em virtude de uma espécie de contrato. O Jorge aqui tem mencionado, há uma espécie de contratualismo nesta visão do Sossur. O contrato este estabelecido entre os membros de uma comunidade. A língua só pode ser conhecida em seu funcionamento mediante aprendizagem. Isto é realmente muito importante, não é? A gente não chega, o cara não chega, ouve a língua e fica logo a sabê-la. Não, tem de aprendê-la. A língua só está localizada na porção determinada do circuito em que uma imagem auditiva fica associada a um conceito. Ou seja, onde for, ele não entra nos detalhes, porque é como o Jorge disse no outro dia muito bem, é a caixa negra. Ele não entra na caixa negra porque esse não é o ponto da discussão dele. Bem, eu tenho aqui um erro qualquer que eu nem sei porque é que tem, mas não importa. Para Sossur, a língua, não existe senão como imagem acústica. Eu não sabia que está ali aquele concordo, deve ter sido... Eu fiz um erro qualquer. Mas pronto, então, ela não existe senão como imagem acústica. Então, ele soubeste a imagem acústica, o Sossur diz que ela pode ser traduzida numa imagem visual constante. Pois, se se faz a abstração dessa infinidade de movimentos necessários para realizá-la na fala, cada imagem acústica não passa de uma soma de um número limitado de elementos ou fonemas, suscetíveis, por sua vez, de serem invocados por um número correspondente de signos na escrita. É esta possibilidade de fixar as coisas relativas à língua que faz com que um dicionário e uma gramática a possam representar fielmente. Isto ele diz lá, eu potei sic porque, de fato, ele diz fielmente. Pois, está bom. Desta perspectiva, ela é o depósito das imagens acústicas e a escrita é a forma tangível dessas imagens. Pronto, então, e isto agora é o ponto que a gente vai começar mesmo na leitura hoje. A língua constitui-se num sistema de signos. Este, aqui neste ponto, o seu senhor vai destacar, não é que de essencial neste sistema de signos só existe a união do sentido e da imagem acústica e que as duas partes do signo são igualmente psíquicas. No entanto, é importante lembrar que estes signos linguísticos, embora sendo essencialmente psíquicos, não são abstrações. Eu aqui até botei a conferir com a noção de conceito de Gilles Deleuze e Félix Catarri, onde ele, o conceito, é descrito como sendo real sem ser atual e ideal sem ser abstrato. Portanto, não é uma abstração. Para começar, as associações ratificadas pelo sentimento coletivo e cujo conjunto constitui a língua são realidades que têm sua sede no cérebro. Além disso, os signos da língua são, por assim dizer, tangíveis. Basta lembrar que a escrita pode fixá-los em imagens convencionais, contrariamente ao que se passa com os atos da fala. Pronto. Com isso, a gente passa, então, já para o texto aqui do Sussur. Nós estamos aqui na parte da semiologia, na secção 3 do capítulo 3 da introdução. Vocês tiverem comentários, por favor, não é? Mais do que feliz em vos ouvir, eu quero mesmo aprender com os vossos comentários, ver as coisas que vocês vão vendo e descobrindo e apontando. E aí, Jorge. Tudo bem, senhor. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Simbora, isso, simbora, vamos embora. Sim, porque a linguagem, a linguagem, tem algumas imagens que usam a linguagem, a linguagem que é humana. O que que tu fez pensar nisso? Porque ele está dizendo aqui que a língua delimitada, o conjunto dos fatos da linguagem, é classificável entre os fatos, os fenômenos humanos, vamos dizer, os fatos humanos, enquanto que a linguagem não é. E a linguagem, as abelhas têm linguagem, os gatos têm linguagem, os passarinhos têm linguagem, mas não têm língua. Então ele está querendo dizer que a língua é realmente humana, é algo humano. Faz sentido, faz todo sentido. Nós estamos vendo que a língua é uma instituição social, mas ela se distingue por vários tipos de outras instituições políticas, jurídicas, etc. Por compreender sua natureza especial, ele forferra intervenir a novel ordem de fé. É social, mas tem, mas é, se distingue das outras instituições sociais, né? É social, mas não é o todo social. É uma natureza especial. Então tem uma nova ordem de fatos ou de fenômenos, né? É bom traduzir como fatos mesmo, se traduzir como fenômenos complica, né? Pois, pois, é bom, é bom. O fenômeno aparece quando ela às vezes vai botar fenômeno, né? E então é bom, mas eu vou fazer. Faz como fatos. É isso. A língua é um sistema de signos exprimem-se, de ideias, e par lá, comparável à l'écritura, à l'alphabet, de sourds muets, de rites symboliques, de forma de politesse, de signos militares, etc. Ela é apenas o mais importante desses sistemas. E está sublinhando, vamos sublinhar que ela é o mais importante desses sistemas, é verdade, é isso. Isso, isso. Seu limão, ela é apenas a mais importante. Exato, não é? É engraçado essa maneira de escrever. De falar é tão engraçado. Talvez até por isso, porque como é um livro que é um registro falado, talvez por isso é que tenha esta construção mais coloquial. Talvez, talvez. Pode ser. Talvez. Então, podemos conceber uma ciência que estudia a vida de signos no sentido da vida social. Uma ciência que estudia a vida de signos, a vida de signos no sentido da vida social. Ela formaria uma parte de signos no sentido da psicologia social e, por consequência, da psicologia general. Já agora posso, deixa-me só comentar aqui isto que é, ah, tem essa, estas notas estão, epá, estas notas, as notas é assim. Não, não estão, elas não, as notas nunca estão, ah, quer dizer, aqui até estão, desculpa. Não, estás a ver que não, a nota é de outro lugar. As notas, estas notas são muito bizarras, estas aqui das estrelinhas, porque elas vão aparecer no fim, tem uma secção notas e depois tu tens que andar à procura da página para perceber qual é a nota que está. É muito difícil achar estas notas. A Gustavo acaba de entrar. Conseguir ganhar, é preciso não confundir, não é? Sembiologia com a semente, com a semântica. Muito importante isso. E eu ia até fazer este comentário só aqui, até para ouvir a vossa posição, não é? Mas, eu sei que isto não tem propriamente um interesse muito grande, mas eu agora ando, ultimamente, sempre chapado, eu estou sempre chapado em semiótica, semiologia, eu acho que estou a gostar mais de chamar-lhe semiologia do que semiótica. Eu gosto mais, eu gosto porque é do Sussurri, eu acho que é o meu viés sussurriano. Mas vocês, vocês gostam mais da semiologia ou semiótica? A semiótica é mais ligada a PIRS, não é? A gente estudava a semântica como um capítulo da semiologia. A semiologia é... Faz sentido isso, que legal, como é que é isso? Fala mais disso, desculpa. Parece que estou a falar contigo como se fosse um gravador. Fala mais, mas... Não, não, a semântica... Eu acho que é nesse sentido que ele está falando, não é? A semiologia abrange... Semântica... São significados, não é? Eu não lembro exatamente a distinção, mas ela insistia muito. Mas faz sentido, a maneira só de por tu falares, para mim já está a começar a fazer sentido, porque... Faz sentido... É das coisas que eu mais gosto. Quando se começa a falar... Desculpa, eu vou dizer, porque eu até estava a gravar. Eu, ultimamente, completamente chapado em semiologia. Chapado. Eu falo e eu sinto assim, nem quando eu tomo qualquer coisa eu fico tão chapado. E eu acho engraçado que é isso. Agora a gente começa a levantar assim as camadas do sentido e depois é assim, abre-se um mundo como eu nunca antes tinha visto. E essa da semântica... Pode ser vista assim, se... Nunca tinha pensado assim, não é? Mas eu gostei dessa, porque a ideia da semântica, para mim, eu antes nunca sabia bem o que é que isso queria. Ou melhor, eu não era realmente capaz de dizer. Agora sim, porque eu estou a pensar em sentidos. E a semântica é aquilo para onde o signo está a apontar. É o... Está lá. Não é? Sim. E pronto. Então, estou a pegar bem. É bom lembrar que a semiologia não é uma coisa só da linguística, não é? Pois. Você tem semiologia médica, por exemplo. Sim. A lista é tão grande. Eu fui no outro dia e eu a dizer ao meu primo, desculpem, eu vou só botar aqui, porque eu aqui tenho que procurar o artigo, tirar isto daqui, vou botar outra vez. Mas a lista de campos da semiótica é imensa. E eu pensei assim, vocês, eu vou-vos mostrar, é tão engraçado. Eu comecei barrigo bem seco. Claro, se eu comecei a estudar isto, estou completamente chapado. É natural, quem passa o tempo todo a estudar isto, esteja chapadíssimo. Porque só pode. Vocês têm que ver a lista. É tão louca a lista. Semióticos. É isso, olha, está aqui. Outline of semióticos. Eu vou só mostrar. Vejam só. Olhem aqui. Está em inglês, mas o artigo não tem nem sequer nenhuma outra língua, talvez. Portanto, só mesmo em inglês. Vejam aqui, aqui diz. Classificação da semiótica, ela pode ser uma disciplina académica ou uma ciência social. Os campos, os ramos da semiótica, existem os três principais. Semântica, sintática e pragmática. E depois, os subcampos. Pronto, é aqui que começa o pessoal a ficar chapado. Biosemiótica. Ok, eu pensei, estes já ganharam. Pronto, fugiram, foram-se embora. Depois, tem semiótica cognitiva. Estou de boa com essa. Semiótica computacional, também. Semiótica cultural, semiótica do design, semiótica do produto. Não, é nada. Semiótica e direito. Também, está bem. Pronto, semiótica literária, semiótica musical. Esta aqui foi, os caras enfiaram sem, pronto. Não acrescenta nada. Semiologia musical, não é? Semiologia musical, mas é a semiótica. O que eles querem dizer vai dar igual, não é? Eu acho que a semiótica abrange mais, porque, sabe, se lembra de preço tem... A semiótica de preço são signos, símbolos e ícones. E ícones, é isso. Eu acho que o signo de preço, acho que não, o signo de preço não tem, não é tão, não tem essas duas partes do signo sarturiano, não é? Sim. A grande abordagem, acho que é justamente essa dupla face do signo, não é? Que é a mesma, na verdade, são os dois lados da mesma moeda, mas é a mesma moeda. Isso, é a mesma moeda que é o signo. Mas tem a semiótica organizacional, não sei se dizer, semiótica antropológica, semiótica de engenharia, ok, vejam como isto o pessoal está chapado. Semiótica da teoria da informação, semiótica social, semiótica urbana, semiótica do teatro, semiótica visual, zoosemiótica, ok, pronto, este pessoal já ganhou. É bom demais, é pronto, isto para dizer que acho a coisa bem engraçada mesmo. Bom dia, pessoal. Oi, boa, vem, vem, tem bora. Olha, eu achei essa distinção aqui entre semiologia e semiótica, o que vocês acham, vocês concordam? Eu cheguei por agora. Olha, então queres ler? Leia tudo, pronto, que assim é o comentário dele. Ele fala que a semiologia estuda a vida social dos signos, a faceta, se for colocar, por exemplo, o significado e o valor da cor vermelha, o plástico, a literatura. E aí semióticas busca compreender como o significado de um texto, um comportamento ou um objeto construiu a si mesmo. Eu não sei se eu fiz uma boa tradução assim no livro agora. Fiz esta, eu gostei. Ontem eu estava fazendo um teste com um amigo meu, a gente estava vendo uma apresentação de um grande dançarino indiano chamado Bala Murali Krishna. E ele é um, ele é bizarro, né? A ideia dele é criar uma dança, é fazer sempre uma dança praticada por meio de abrhinaya. A abrhinaya são sinais da dança indiana que são universais, teoricamente, né? Então, as faces, por exemplo, que são universais, né? Ou tristeza, alegria, e certos movimentos. E aí o nome da apresentação que ele estava fazendo era uma apresentação que ia ser sobre um encontro que ela estava imaginando. Ela não estava realmente encontrando com a pessoa, né? Ela estava nesse encontro imaginário com a pessoa. Aí, quando ele vai fazer a introdução, o gesto introdutório para começar a dança, ele gira, né? Olha para o palco e faz assim, tipo, um encontro, né? Na cabeça, um encontro imaginado, né? É, muito interessante. O cara, assim, é genial, né? É, tem um outro momento que ele vai fazer um, uma, uma coisa que é fazer essa união, assim, ele faz assim, tipo, sabe? Ele vai tentar fazer uma união, aí a união se desfaz, assim, sabe? É, e aí ele faz logo o gesto que ele demonstra, que é, ele vai abraçar a pessoa, aí olha com surpresa que a pessoa não está lá, assim, sabe? É, é interessantíssimo, assim. Mas é um pouco a ideia de gestos que seriam universais e atemporais, né? É, enfim. Eu só estou achando aqui, porque é muito interessante esse parágrafo, se a gente ler ele mesmo, né? O alfabeto dos sozimutos, os ritos simbólicos, as formas de politesse, polidez, né? É, os signos, os sinais militares, né? Assim, é muita coisa, né? É, cobra muito o chão. Olha, eu vou só fazer isso aqui, isso é só... Mas aí, só lembrando aqui, a vida dos signos, né? A vida dos signos que nos ficam aqui, os signos têm uma vida que evolui, né? Ou seja, morrem, nascem, se transformam, crescem. Isso. Inclusive, nessa dança tem um gesto muito interessante, que ele pega um lótus, né? Ele faz uma folha de lótus, e aí ele pega a raiz do lótus e bota na cintura. E isso tem uma história, é uma tradição, é tipo uma simpatia que tem na Índia, quando você está ardendo de paixão por alguém, e você não quer sentir aquilo, você pegava a raiz do lótus e amarrava na cintura como forma de escriar os seus humores, né? Esse é o tipo de signo que está na dança, mas que você precisa ter um contexto cultural, né? É diferente, por exemplo, desses signos que ele está fazendo, que tentam ser meio que universais. É um signo vivo, né? Faz sentido, faz sentido. Olha, só aqui uma questão de... Bem, eu quero mais sugerir com a gente para... Porque fui eu que fiz, portanto, meia, meia, meia... Eu introduzi assim a interrupção a meio do parágrafo, mas foi só porque eu fiquei curioso, semiologia, ainda bem. Agora já estou mais... Já estou assim agora mais ciente da diferença, é bom, é legal. E eu realmente prefiro a semiologia. Viro coisas vivas. Viro coisas vivas. Pronto, Jorge. E vai lendo, vai lendo, Jorge. Olha, isto aqui, a gente... Acho que a gente consegue mesmo acabar aqui, Ed. Está a ver? Até o fim mesmo. Isso é uma novidade em relação à filosofia analítica, né? Porque filosofia, como eu lhe disse uma vez, quando eu falo em filosofia analítica, parece um sujeito numa mesa, um burocrata, batendo... carimbando, né, documento, né? A ideia que eu tenho é algo... Eu não vejo... Não vejo justamente essa vida dos signos na filosofia analítica. De uma maneira geral, estou sendo muito caricato. Claro, claro, claro. Não é isso. Mas é uma boa distinção. Eu me pareço sim. Porque o burocrata tem isso. É o cara que está ali, tipo, a fazer aquela coisa, vamos dizer, analítica. Está a olhar só para os nomes e os papéis. E retira depois toda aquela coisa viva que a língua tem. E aí, a gente lembra de novo do jogo, né? Lá em cima aqui, ele traduziu errado, né? O jogo que é justamente essa evolução. Lá embaixo a gente vai ver o jogo do chateiro. Isso, 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 isso é um exemplo ótimo. É verdade. Posso continuar? Bora. E vai ler até o fim. A gente vai, porque pronto, terminamos. Você pode, então, conceber uma ciência que étudia... Gustavo está confortável com o texto em francês? Estou sim. Pode favor ainda, Jorge, que eu estou até munido de uma tradução para qualquer desespero. Muito obrigado pela pergunta. Valeu. Ok. On pode, então, conceber uma ciência que étudia a vida dos signos no meio da vida social. Ela formaria uma parte da psicologia social e, por consequência, da psicologia geral. Ah, já lia essa parte, né? De boa, de boa, de boa. Ela nos aprenderá em qual consistem os signos, que as lois rejuízes. Pois que elas não existem ainda. É que está profundo, não é o ciência. Mas ela tem o que ela será. Mas ela tem o que a existência. Sua place é determinada avança. A linguística não tem uma parte da ciência geral. Então, a linguística está sob a semiologia, né? As lois que descobrirão a semiologia serão aplicáveis à linguística e ela se trouverá, assim, attachada a um domínio bem definido em toda a defesa humana. Então, a linguística está embaixo, né? Esse psicólogo a determinado a determinado a place exacta da semiologia. A tâcha do linguística é de definir o que faz da língua um sistema especial em toda a semiologia. A question será reprise. A question será reprise plus bas. Nós não retenemos d'ici qu'une coisa. Se, por primeira vez, nós pudemos assinar a linguística uma place para a linguística, mas por que nós nosativemos estamos seффまvando aCK na semiologia. Como essa mileologia está para a semiologia? Porque essa ensemble nela maisã? lledno é reconnuia como umaциã autonoma, Sweat, como todo outro. Son objeto propri. Essa é, se contoune pelo洲, D'une parte, não é mais propria que a linguagem a fazer compreender a natureza do problema sémiológico. Mas, para lhe posar convenivelmente, ele deveria estudar a linguagem em ela mesma. Or, até aqui, a gente tem quase sempre abordado em função de outras coisas, de outros pontos de vista. Você quer falar, não é? Termina de ler. É mesmo para depois. Ele é, d'abord, a concepção superficiel do grande público. Ele não é voado na língua que não é nomenclatura. Ou a página 27, o que suprime tudo o checho da natureza, da sua natureza, da sua natureza, da sua natureza, da sua natureza. É isso aí, é a concepção superficial do grande público, a língua como nomenclatura. É assim que vai abrir, é assim que vai abrir mesmo o livro, quando começa a primeira parte. Começa com isso. É, isso, é verdade. Sim, e aí, tem o ponto de vista do psicólogo que estudia o mecanismo do signo no indivíduo. É a método a mais fácil, mas ela não conduzir mais além da execução individuação. E não atende o signo, que é social por natureza. Como você... Ou bem, o cor, quando você se aperceber que o signo deve ser estudiado socialmente. E engraçado, é social por natureza. Social por natureza. Ou é social ou é natural, mas aqui é social por natureza. ou bien encore quand on s'aperço que o signo deve ser estudiado socialmente o retiante que os traits da língua que os outros institutos que dependem mais ou menos de nossa volonté e de sorte que passamos à côté do but do but en negligen os caractérs que n'appartinem ao sistema semiológico en general e a la langue en particular o sistema semiológico o signo échapte toujours en un certain mesure a la volonté individuelle ou sociale c'est là son caractér essencial mas c'est celui qui apparaît l'humain a premier but aci ce caractér n'apparaît bien que dans la langue mais il se manifeste dans les choses qu'on étudie le moins par contre on ne voit pas bien la nécessité ou l'utilité particulière d'une science semiologique pour nous au contraire le problème linguistique est avant tout semiologique et nous développe et tous nos développements empruntent leur signification à ce fait important si l'on veut découvrir la véritable nature de la langue il faut l'apprendre d'abord dans ce qu'elle a de commun avec tous les autres systèmes du même ordre et ces facteurs linguistiques qui apparaissent comme très important aux premières très importants aux premières abords par exemple le jeu de l'appareil vocal ne doivent être considérés qu'en seconde ligne s'ils ne servent qu'à distinguer la langue des autres systèmes par là non seulement on éclairerait on éclairera le problème linguistique mais nous pensons en considérant les rites les coutumes etc comme des signes qui se fait apparaître sous un autre jour et on sentira le besoin de les grouper dans la sémiologie et de les expliquer par les lois 7 ans Ele inclui os hitos, os costumes, etc. como signos. É isso que fez as pessoas que seguiram social, porque é algo social, então não está somente na linguística, está em outros fatos sociais. Muito legal, bem notado. Olha, eu vou dizer... A linguística está abaixo da semiologia, a semi-linguística é um ramo da semiologia. É isso, a semiologia é a ciência-mãe, a grande, a que fica, a umbrella, é melhor dizer, ela é a umbrella, é a guarda-chuva, a ciência guarda-chuva, e debaixo dela vão ficar muitas outras ciências, é muito massa. Olha, o meu comentário está aí, está escrito, eu vou ler para vocês como eu fiquei a ler. Guarda-chuva. Depois eu, como é que eu chamo é, guarda-chuva? Eu gosto mais de guarda-chuva. Guarda-chuva. Você sabe que, você sabe que é... Eu acho as pessoas portuguesas, deixa-me dizer-te isto, eu acho as pessoas portuguesas, eu hoje vi, hoje não, eu vi há uma semana, eu vi uma pessoa assim, a falar com outra de uma maneira que não era justa, a dizer assim, a falar com desdém, porque a pessoa tinha dito banheiro em vez de casa de banho. E onde é que foi isto? Foi no dentista. Eu estava assim no dentista, e a pessoa que está a ajudar a dentista, que é portuguesa, é brasileira. E eu estou empatizado bem com ela, e ela falou banheiro. E depois a pessoa faz assim, parece uma piada, mas a dizer que ela tem que dizer casa de banho. E eu apeteceu dizer, eu estava com a boca aberta, não podia falar, mas eu ia dizer, repare, banheiro ainda dá, casa de banho é que não dá, porque não é uma casa. E não é para o cara tomar banho, e não é para o cara tomar banho. Tipo, a casa de banho que ela estava a falar não é casa de banho. É muito, sei lá, banheiro, toalete, sei lá. Tá, mas veja, você diz guarda-roupas, guarda-roupas, mas você diz guarda-chuva. Você vai guardar chuva, os portugueses achavam isso, graças a Deus, você vai usar o guarda-chuva. Ao contrário? Ao contrário, é guarda-chuva. Mas você sabe que esse ósseo de chapéu se usava antigamente no Brasil. Tem um frevo de capiba que é assim, de chapéu de sol aberto. Não se chamava guarda-sol, de chapéu de sol aberto pelas ruas, eu vou. De onde vêm as palavras, eu não sei, mas eu acho que as pessoas que as inventam, ou quem diz, seja por acidente, seja pelo que for. É um fato social. É um fato social, é genial. Eu nunca em tempo nenhum ia me lembrar de dizer melhor guarda-chuva. O que é perfeito? Guarda-da-chuva. 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 É tão boa, é sério, as palavras, os termos em gerais. Sabedoria popular. Eu vi já um filósofo, um professor, um professor de filosofia, filósofo, não sei, mas um professor de filosofia a se desdenhou, porque eu disse assim, sabedoria popular, ele fez assim uma cara, não existe sabedoria popular. Foi assim que me disse. E eu assisti, tipo, eu gostei do que ele lá disse, eu, está bom, professor, deixa lá estar. Mas não existe. Está a ver, está aí. Então os caras, há tanta confusão, está aí, sei lá, tipo na academia. Os caras acham que sabem o que é a linguagem. Olha, Jorge, a gente está a ver aqui a semiologia. A linguagem ou a linguística são coisas muito diferentes. A língua. E o pessoal, a filosofia da linguagem, então, eu tenho que assumir a filosofia da língua. Porquê que eu nunca ouço falar assim? Porque vai para um lugar que eles não sabem explicar. Porque depois eles vão com aqueles termos completamente. Epá, para mim, vácuos. É um ato de fala. Eu. A filosofia da linguagem é a tradução direta do inglês, não é? E é extremamente influenciada pela análise. Perfeito. Pronto, olha, eu leio daí, vocês depois discutem. O que eu quero é ouvir vocês, porque eu tenho andado a pensar nisto sozinho. Como eu disse, eu tenho andado chapado sozinho nisto. Semiologia. Ou semiótica. Pronto. Se a senhora conta que, contrariamente à linguagem, a língua é classificável entre os fatos humanos. Para que possamos compreender sua natureza peculiar, Sussurro acrescenta que a língua é um sistema de signos que exprimem ideias, sendo apenas o principal desses sistemas. Percebendo, então, a necessidade de estudar os signos, Sussurro propõe que é possível conceber uma ciência que estude a vida dos signos no seio da vida social. Ah, claro. Sussurro aponta ainda que a linguística não é senão uma parte dessa ciência geral. Como tal, as leis que a semiologia descobrir serão aplicáveis à linguística. Arrumou. É muito bom, ele é linguista. É muito bom. É muito bom mesmo. À luz disto, a tarefa do linguista é Definir o que faz da língua um sistema espacial no conjunto dos fatos semiológicos. Sussurro não tem dúvidas que o problema linguístico é, antes de tudo, semiológico. Bem, ponto final. É um problema semiológico. Tanto que, se se quiser descobrir a verdadeira natureza da língua, se tem primeiro de a considerar-se no que ela tem de comum com todos os outros sistemas da mesma ordem semiológica. Donde se segue que todos os outros fatores linguísticos que aparecem à partida como muito importantes, devem ser considerados de segunda importância. Eu paro para dizer isto é tão importante aqui. Para passar por cima desta frase, o cara não percebeu nada do que o sussurro estava a tentar dizer. Isto é, pelo menos enquanto servirem somente para distinguir a língua dos outros sistemas semiológicos. Diz respeito da língua, está lá por baixo, vamos dizer, da ciência da língua, que está por baixo do grande guarda-chuva da semiologia. Uma vez que se tenha este cuidado, o sussurro acredita que não apenas se esclarecerá o problema linguístico, como também outros paralelos, como os ritos, os costumes, etc. Veja-me aí, são paralelos ao problema linguístico. Os ritos, os costumes estão na mesma ordem, assim, paralelo. Pois, ao serem tomados como signos, esses fatos aparecerão sob outra luz, podendo finalmente ser explicados pelas leis da ciência. E ele aqui está a falar da semiologia. E aí, pronto, está aí, esse foi o meu comentário. Sim, mais uma vez, ele está aqui fazendo a separação dos domínios, não? Acho que veio a central de São Rui toda essa, não é? De fazer uma espécie de separação. O que trata e o que não trata a semiologia. E deixou bem clarinho? Botou o problema, o problema ainda não chegou, e a gente já está neste nível de discussão, e como eu vejo, a máquina ficou assim desmontada à minha frente, e eu vejo, caramba, o pessoal acha que a peça mais importante é esta, quando é aquela outra peça? Fez sentido. Essa coisa da... Eu volto a dizer, isto é um livro de filosofia acidental. É sério? Eu acho que essa coisa do heteróclito é muito importante quando você está conversando sobre um tema qualquer, até com as pessoas, numa conversa que não tenha esse objetivo. É que a gente costumeiramente mistura as coisas, sabe? introduz elementos que não servem para esclarecer o ponto. Às vezes a gente coloca somente para chatear o outro, então acho que a gente costuma fazer isso, sabe? Essa é a novidade, Fabi, é sério. É uma espécie de retórica. Você está usando aqui, você introduz aquilo ali, e a pessoa não saca que você está introduzindo um elemento completamente alienígena. Mas eu nunca tinha imaginado que fizessem por mal nada. Essa é nova para mim. Não, eu entendo, eu entendo. Quando a conversa está engraçada, a pessoa está a dizer que aí eu introduzo um elemento assim, heteróclito, não é? É verdade, ele é recife, fazia isso muito. Um elemento heteróclito sem saber que ele está mexendo com esse negócio. É engraçado, porque em Recife eu observei isso várias vezes, estou a falar com pessoas, quer dizer, porque eram as pessoas que eu ficava a falar sobre. E estamos a falar sobre filosofia, e no meu entender a ter assim uma conversa bem interessante, bem esclarecedora, sobre um problema filosófico, e de repente o cara diz-me uma coisa completamente fora. E depois, foi uma piada. Eu disse assim, mas a piada, o que é que a piada tem a ver com o problema que a gente está a tratar? E foi assim, mas é para fazer rir. E eu, está bom, de boa, estou a entender, é o elemento heteróclito, é o Joker. Pronto, ok, está bom, tens razão, está lá. Mas também tem a conversa com, que não é para fazer piada, não é para fazer graça, é sentido mesmo que a pessoa não entende que aquele elemento ali não funciona no debate. Aí introduz uma coisa para a outra, mistura tudo, cara. Ah, boa, salvaste-se. É verdade, acho que é isso. Tem muito, tem muito aqui, aqui na cidade tem muito disso, cara. Você vai... Eu ando ali no parque, aqui do outro lado do rio, e aí eu passo pelas pessoas, as pessoas estão conversando. Às vezes até assuntos íntimos, estão conversando as coisas, porque elas acham que estão sozinhas, mas elas estão... As pessoas estão passando. Eu vejo muito esse tipo de conversa, sabe, misturada, não é? Não se nem misturado. Mas é difícil, cara, você... Mas isso foi uma observação muito legal, porque isso é um exemplo do cotidiano, muito legal mesmo. Ou seja, pessoas que estão na sua intimidade podem falar sobre qualquer coisa. E o Jorge que observou foi, eles estão meio que baralhados no seu conversar. Algo assim, não é? É, acho que não se entende. Estão meio que baralhados eles. Tipo, um cara diz uma coisa, o outro diz outra de ordens diferentes. Eles não estão bem... Eu não sei qual está sendo o efeito da educação filosófica nas escolas, que a minha geração não teve. A geração do meu pai teve, a minha não teve, por causa da ditadura. A ditadura eliminou tudo que era estudo filosófico. Eles vieram com um negócio chamado educação moral e cívica. E não explicava nada, só explicava a coisa do cidadão de bem. E aí, recentemente, se reintroduziu o estudo da filosofia. Eu acho que é uma aula fundamental. Não sei como está sendo aplicada, mas acho que é importante. E a filosofia, me disseram recentemente que na França não se dá tanta atenção mais no liceu ao estudo da filosofia, por causa dessa vida pragmática, falsamente pragmática. As pessoas vão tendo, as pessoas querem aprender um ofício para ganhar a vida. E a filosofia vem como uma espécie de empecilho. É uma hora que gasta mais, uma hora jogada fora, que você não está aprendendo algo que você vai utilizar no futuro. Talvez porque não se ensine a filosofia como ferramenta. E a filosofia é uma caixa de ferramentas para você utilizar, para ganhar dinheiro, inclusive. Tudo que você for estudar, vai ter uma espécie de escolha, uma decisão que você tem que fazer. Você tem que saber que o problema há. Você tem que retirar aqueles elementos que não são necessários. Eu tenho uma citação, é do Dubor, quando ele diz que o espetáculo proletariza todo mundo. Todo mundo se transforma num proletário. Agora tem que ir para o emprego, trabalhar. Ah, a gente todo precisa de dinheiro. Depois alguém diz assim, tu sabes que podes viver sem. Hã? Não, não dá. Homem, o fato social é esse. Tens de ter dinheiro. Caso que não tivés dinheiro, não vais sobreviver-te. E é mesmo assim, o cara vai ficar sem teto. É, mas veja, eu não estou dizendo que isso não é importante, a coisa talvez mais importante. O que eu estou dizendo é que... Eu entendi, você estava a falar de outra posição. A posição de dentro do espetáculo. Hoje se encara a filosofia como um empecilho para a vida ativa. Aquela coisa assim. E é justamente... Isso, verdade. Se você ensinar a filosofia como ferramenta... Isso é uma coisa que eu já descobri que essa coisa de encarar a filosofia como uma caixa de ferramentas parece que é meio um insulto. Eu já entendi. Eu já falei isso duas ou três vezes em encontros com professores. o pessoal não gosta muito, não. Porque eu acho que existe uma percepção, um entendimento que a filosofia é algo muito superior. Está ali, é uma coisa... Eu acho que é justamente essa visão da filosofia que é preciso reformar. Porque eu estou falando isso de Deleuze. Deleuze é a filosofia, é a caixa de ferramentas. Lembra? A caixa de ferramentas para a resolução de problemas. E foi essa formação que eu tive na Terra. Da filosofia. É uma... Oh Jorge, se tivesse uma sugestão é... Eu entendo bem que tu queres dizer tipo toolkit. Mais do que propriamente toolbox. Toolbox, caixa de toolkit. O arsenal de ferramentas. Mas eu entendo. Estás a dizer a mesma coisa, não é? Tu só a dizer de uma maneira mais literária. Mas sim, para mim é isso. Ela é um arsenal de ferramentas que a gente tem à nossa disposição. como nenhuma outra. Claramente. Claramente. É mesmo, é mesmo, é mesmo boa. Acho que o Gustavo quer falar. Isso, Gustavo. Simbora. Eu só ia pegando na esteira do que o Jorge falou. Darcy Ribeiro que fala, né? Que o fracasso da educação, né? O sucateamento da educação ele é um projeto mesmo, né? Essa retirada da filosofia, né? Essa coisa da filosofia ser banalizada e tal, né? Eu concordo muito com isso. E aí, pensando aqui, com isso que você estava narrando agora, Jorge, a filosofia, ela é inimiga, né? Do trabalho. Da desigualdade social, né? De todas essas coisas. Apesar de poder ser aplicada a ela, né? Mas, todas as outras, né? No campo da ciência, não tanto. Mas a filosofia é a grande mãe que não deixa ninguém passar fome. Então, muito bom. Não sei, queria saber se vocês acham que faz sentido isso. Esse último passo eu achei engraçado porque foi assim um pouco inusitado. Não estava tão bem apoiado quanto os outros antes. Mas, por outro lado, também gostei de teres uma visão que foi como disseste. Eu tenho uma visão da filosofia como uma coisa muito generosa. Ninguém vai passar fome debaixo dela, não é? Não, a brincadeira é porque eu falei que a filosofia é a grande mãe, né? De não deixar ninguém passar fome porque a filosofia é a mãe de todas as ciências, né? Então, aí eu brinquei com isso de ver. Entendi, entendi. A gente está lendo um livro de... Lá no Gen, né? A gente está lendo um livro de Nietzsche com a orientação de um professor. A gente está lendo A Genealogia da Moral. A Genealogia da Moral é muito engraçada porque a gente está lendo justamente uma sessão que fala sobre a crítica de Nietzsche aos filósofos. Ele pega Schopenhauer e faz uma crítica muito interessante que ele diz assim, ele vê o filósofo para Schopenhauer que a filosofia é uma espécie de supressão da dor, da dor, da excitação sexual, dos desejos, né? E a filosofia e a beleza também, a estética, né? É uma espécie de momento que você suprime tudo isso. e Nietzsche é o... Nietzsche, a primeira fase de Nietzsche era muito próxima de Schopenhauer, mas a última não. A última ele está completamente... Nietzsche, chamado Nietzsche maduro, né? A filosofia de Nietzsche é vitalista, né? A filosofia está na vida. Ela vai na vida, né? Ela se encontra com a vida e não foge dela. Para Schopenhauer, ele também se critica isso no outro, né? Eu não vou dizer o nome dos outros para não encher o saco aqui. Mas em Schopenhauer é uma fuga da vida e para Nietzsche justamente o encontro com a vida. Então... Eu vejo muito, Jorge, assim, essa relação de vida e morte ou vida fora da vida em certo sentido. Não é a mesma coisa, mas eu estou brincando. Eu vejo muito a filosofia como uma função que eu acho que a gente não pega mais tanto hoje em dia, que é a filosofia como uma resposta à morte, no sentido de o seguinte, a filosofia também serve e serviu para algumas pessoas não morrerem. Em que sentido? Se você pega, por exemplo, algumas leituras do que que Sócrates e Platão fizeram naquela época, né? E que vai se entender que tinha a ver com a democracia também, em certo sentido, né? O perigo da democracia ruir a partir da ruição da verdade, da... a verdade cai por causa da sofística, porque aí qualquer coisa é só um discurso bendito, você paga e tal e tudo mais. E a filosofia ali entra naquela questão como um método para você não chegar à morte de certas pessoas, né? Por exemplo, a morte social, né? você não pode mais falar na águera porque você não tem dinheiro para pagar o sofístico. Isso causa, de certa forma, a morte de certas pessoas. Por exemplo, se você for pegar a ideia do Rousseau na crise das ciências, é uma filosofia feita no fio da navalha. Em que sentido? Você está falando de uma guerra chegando, o Rousseau vai percebendo que a parada está dando merda, ele vai falando coisas assim muito sensíveis no início. Até um texto que para mim é difícil de ler porque eu vou ficando muito emocionado com as coisas que ele vai falando assim, emocionado de triste mesmo, sabe? Ele falando do jovem chegando na guerra, o jovem perdendo toda a esperança no método filosófico e que não tinha mais sentido na vida e eles estavam carentes de um sentido e o Rousseau fala cara, vai dar merda, vai dar merda, está chegando um momento aí que a galera vai procurar qualquer sentido, né? O Goethe também fala assim que você tem lá naquele livro do Werther, né? Ele fala que ou você tem arte, filosofia ou você tem religião. Se você não tem arte nem filosofia tem religião, né? E se você não tem arte nem filosofia nem religião o ópio é um remédio, né? Ele dá as opções assim. O Werther, a aventura ali do jovem Werther é a grande bizarrice de você precisa de certas coisas para fazer sentido na sua vida, né? Se você não se tivesse um homem que não tivesse sentido na vida em algum momento ele já teria morrido. Essa que é a brincadeira a meu ver do Werther. E aí ele vai fazendo todas essas aventuras aí de dar sentido à vida. E às vezes dar sentido à vida é tirar o sentido da vida. Em que sentido? Se você pega uma coisa com muito sentido por exemplo o que o alemão chama de Tatsavissenschaft Tatsavissenschaft que é a naturalização das coisas como fatos, né? Ah, é igual a discussão que a gente está tendo agora na Igreja Católica que vai dar uma merda assim, está dando uma merda geral assim, do negócio da bênção, né? Da bênção a homossexuais. Já tinha uma galera sede-vacantista que acreditava que o Francisco não era papa porque o Bento estava vivo e que não era juridicamente segundo o direito da Igreja válido a renúncia dele e agora essa galera está forte nisso aí está brigando muito por isso aí criando certos fatos lidando com certas coisas como fatos não, é fato que a Escritura fala que não pode enfim estou passeando também numa tentativa de falar um pouco sobre a filosofia na vida na minha ideia e só para fechar uma última coisa eu atendo muita gente em que eu tenho que fazer um trabalho quase o que organizacional em que sentido as pessoas estão com problema no seu trabalho e hoje em dia a perda de sentido no trabalho é muito é muito é um sofrimento bizarro eu estou com um paciente por exemplo não vou falar nome nem nada disso e nem detalhes mas que a pessoa está criando ali de certa forma um novo espaço dentro de uma empresa que é um espaço estratégico e ninguém consegue entender o que é estratégia hoje em dia como é que eu vou ter uma área da empresa para pensar não tem menor lógica o que essa pessoa vai produzir e o mais louco é que essa está sendo uma das áreas mais utilizadas da empresa ela criou esse espaço e todo mundo veio carente me ajuda a pensar e ele está tentando lidar com essa situação de uma demanda imensa por pensamento e que não tem como pensar tudo e ele vai ter que se colocar como um lugar que vai tentar pensar junto e não para a pessoa enfim um monte de situações que eu acho que falam muito do nosso tempo mas também tem a ver com isso se você vive uma vida totalmente precarizada na só tática ou seja no aqui no agora por exemplo uma coisa simples para eu dar uma ideia melhor se alguém te mata se alguém tenta te assaltar na rua você matar aquela pessoa é uma tática uma tática boa e isso é que dá muito problema aqui no Brasil ah mas você vai matar e tudo mais só que isso é tática você matar uma pessoa está certo o que não está certo é você matar uma pessoa e amanhã matar outra e amanhã matar outra e amanhã matar outra aí deixa de ser uma tática boa porque não tem um pensamento estratégico sobre aquilo tá mas peraí da onde está vindo essas pessoas que estão indo me assaltar e aí você já chega na filosofia quando você pula do tático para o estratégico você já chega na filosofia como é um mundo que vive sempre no tático você nunca chega na estratégia você nunca chega no pensar sobre o problema enfim falei muito eu acho que você está falando do utilitarismo contínuo de tudo mas eu acho que justamente por isso quando a pessoa quer dizer que a pessoa está viajando eu sei que você está sendo muito filosófico justamente existe uma percepção muito doida e até engraçada engraçada no sentido cruel sobre o que é a filosofia não vem com as suas filosofias e não sei se vocês sabem mas aqui na Federal de Pernambuco o departamento de filosofia fica no maior edifício que é um dos primeiros do campus tem 15 andares e jogaram a filosofia no 15º andar lá em cima e você o elevador só vai até o 14º e o último para você chegar lá você tem que subir dois lances de escada ou seja pessoas com deficiência com problemas motores não sobem e aí eu estava falando com o meu orientador que ainda é orientador mas ex-orientador eu estava dizendo olha eu acho que esse é o problema na Federal parece que existe sempre uma uma tensão eu entendo que existe uma tensão eu acho que é exatamente por isso que está mal instalado que está lá em cima porque é rejeitado porque é uma perda de tempo está lá em cima vai imputar o ônibus está lá em cima porque deixa aquela galera lá tem que ter pelos ordenamentos jurídicos tem que ter um departamento de filosofia então joga o povo lá e esquece ele eu acho que é um pouquinho tem um pouquinho disso também justamente por se encarar talvez de uma maneira planejada como o Vitor disse a filosofia essa essa desconstrução da educação é algo planejado como diria Darcy Ribeiro é um programa mas também pela pela má compreensão do que seria a filosofia e eu acho assim os que planejaram o fim da filosofia sabiam que a filosofia era um instrumento era uma ferramenta um arsenal de ferramentas eles sabiam disso por isso que eles retiram porque aí a pessoa fica sem aquela ferramenta você vai trabalhar em alguma coisa ali tem um alicate aí você não vai fazer certas coisas você vai ter que improvisar você vai ter que ser heterócrito vai pegar uma outra coisa pegar uma tesoura e fazer da tesoura um alicate entende? essa é a questão mas eu acho que o que é falar e o Lucas entrou bom dia verdade olha eu já falei que o Lucas estava aí bom dia Lucas eu ia digitar no chat o bom dia até para ele eu só queria que o Lucas desse uma carcada mariana nesse assunto aí tem de ser a gente está a precisar pega depois pega depois o capé aí já então você já foi convocado hein Lucas já vai preparando aí eu vou passar a minha vez primeiro ao Vítor e depois ao Lucas eu falo depois porque eu vou só eu vou já sintetizar o que vou dizer o que eu ia dizer esta é a melhor tangente que podíamos fazer mas a gente pode voltar ao texto porque eu só disse isto é um livro assim de tal de filosofia de repente já está a discutir o que é a filosofia o que é genial é genial que realmente graças a este livro a gente está com um espaço amplo muito amplo para poder fazer porque a gente agora está operado dentro dessa nova ciência que é a semiologia o sentido das coisas não tinha muita coisa para falar a não ser a questão de que não é novo essa figura do filósofo como um desocupado como alguém que está fumando maconha tem umas leituras do grego que mostram como tinham piadinhas da época relacionadas às nuvens de Aristófanes e que tem palavras no grego que podem significar droga maconha coisa de se fumar entendeu coisa de se fumar é sério é muito bom e era essa brincadeira se há fanfic que eu gosto é dessa e eu estou a dizer isto com carinho Vitor se há fanfic é essa quando começa a falar das drogas é bom demais não está lá ninguém para saber mas faz sentido faz sentido as nuvens não importa posso pegar um gancho rapidinho vai ter bora vai ter bora e o Lucas também conhece esse autor a gente falou ali por alto é o Walter Hanegraaff ele tem um trabalho com estudos a tese dele era sobre coisa new age e tal e ele estuda muito o hermetismo e ele lançou um petardo assim velho do ano passado que é falando sobre o título do livro dele é a espiritualidade hermética e os estados alterados de consciência na antiguidade não de consciência não do saber os estados alterados do saber do saber muito bom é alterado states of knowledge in antiquity é e a filosofia é isso sabe se a gente vai pegar a boa filosofia chapa o caboclo não tem um negócio desse é é é é é isso não e aí claro que eu tô eu tô sendo leviano aqui né mas eu acho que conecta isso que o Victor tá falando e isso do mais porque existem estados alterados do saber quando você começa a ler só teologia sabe tipo muita gente fala que o corpus hermeticum né é um texto filosófico e e não ele tem a ver com a com a piedade com a satireologia né o pessoal chama de filosófico religioso mas não dá nem pra chamar de texto filosófico lá e se você para pra ver todas essas coisas é a teurgia né se você vai vendo tudo isso daí é é do campo do sagrado e tudo mais e aí quando você pega a filosofia é o tutano da filosofia pra onde que ela aponta não é pra essas essas coisas aí pra loucura pra mania divina calma aí calma aí não tão rápido foi mal eu quero dizer a cada Mariana do Lucas mas eu só queria falar uma coisa um tempo importante tô rindo tô rindo tô rindo desculpa tô comendo coisa rávia que estuda o russo né ele fala como que a ciência é um estado alterado de consciência em certo sentido porque por exemplo é o russo usa o exemplo do martelo né você vai a sua consciência quando o martelo quebra né quando sai a parte de cima do martelo é aí que entra a ciência né você tem um problema que o seu estado natural de lidar com o martelo ou seja o seu estado natural não é uma boa palavra mas o seu estado pré-reflexivo de lidar com o martelo tava funcionando você tava pensando aí você tem que pensar que porra é um martelo é igual assim o meu celular dá merda numa parte da tela pô isso é um problema do display ou é isso é um problema da placa né aí começa a ciência começa a ciência como uma quebra a quebra num estado de consciência pré-reflexivo né pro russo então assim não adianta fazer filosofia com o que tá dando certo a gente não pode acreditar que a língua ou a linguagem seja o que for ela foi pensada pra essa galera porque tava dando certo não é pra pensar porque tá dando certo se ela foi pensada é porque tava dando merda tava o estado natural dela tava assim porra tá estranho usar isso aqui tá estranho usar essa linguagem e aí pra combater esse estranho que vem um raciocínio científico a meu ver isso é uma possibilidade de leitura você pensar cara se esses caras tão falando disso tinha um problema ou seja isso não tava dando certo isso tava começando exatamente sabe o que eu acho que também não só eu não discordo de você e minha pequena parte antes da gente vir e o carcará Mariano pode ir aí o lance decidir que o dá certo as coisas darem certo porque caralhas essa parada funciona pode ter sido talvez os grandes lances da filosofia né mas vai lá câmbio lucas capê vai depois de você não na verdade eu não tenho eu não tenho nada do Mário pra trazer não eu só queria aproveitar pra poder pra poder contribuir com uma indicação leitura o Gustavo trouxe a citação do Hanegraaff esse Hanegraaff é um autor que me inspirou durante um tempo durante a minha monografia porque ele é um cara tipo assim de uma erudição absurda bizarra ele tá como um dos líderes lá da pesquisa na Universidade de Amsterdã sobre esoterismo tentando viabilizar essa disciplina o cara é ultra rigoroso tipo assim o cara varreu a filosofia inteira se ele cita de cabo a rabo várias coisas é muito interessante você ler como um índice mesmo de vários pontos e o cara lançou esse trabalho recente sobre o papel de alucinógenos no fazer filosófico inspirado em certa parte nos estudos dele New Age porque ele tem essa terra na verdade várias das experiências místicas que tanto constituíram reforçaram essa espiritualidade que nos nos moldou hoje em dia que ele tem essa tese de que na verdade nós somos todos reflexos dessa paisagem que o New Age mudou dentro da região etc isso aí os enteógenos tem um papel os alucinógenos tem um papel especial nisso aí mas aí voltando ao texto que eu ia falar tem um texto dele mesmo do Hanegraff que diz respeito a essa questão do fazer filosófico de como que isso era possível etc chama não sei se o Gustavo já leu o Gustavo chama A Woman Alone The Beatification of Frederic Ralf é um texto curto deve ter o que umas 30 poucas páginas por aí e conta sobre um episódio de uma tal de Frederic Ralf que foi na verdade uma espécie de uma histérica que teve lá por mil setecentos mil oitocentos e pouco por aí e cara criou uma espécie de um culto em torno dela ela virou uma pessoa milagrosa assim ele mostra como que a beatificação de beatificação dessa mulher ocorreu como um fenômeno uma espécie de uma histeria coletiva onde coisas começaram a acontecer ela virou uma espécie de profetizer ela era uma pessoa muito doente assim num quadro gravíssimo de que ela estava quase morrendo por causa de uma série de crises que ela tinha os médicos não conseguiam diagnosticar ela entrava num espaço de coma e nesse coma o pessoal teve a ideia de começar a fazer umas perguntas assim e aquilo foi criando uma mística em torno da mulher e a coisa foi tomando uma dimensão tão grande que personagens assim tipo muito famosos da época Mozart se não me engano foi visitar ela pessoal da Europa inteira estava vindo visitar ela por causa das profecias dela e ela fazia milagres curava um negócio absurdo que ficou que aconteceu numa cidade um episódio muito interessante para refletir algo que eu acho que tem um valor epistemológico muito grande que é o seguinte o pessoal fica falando assim ah como é que esses caras conseguiam isso na Grécia tal como é que isso aí funcionava tal cara pra mim não era na base de chapar o caboclo como eu disse mas tipo assim com base de drogas etc eu acho que assim eu estudei hipnose um tempo eu fiz uns cursos de hipnose e cara o fenômeno hipnótico assim enquanto não enquanto uma coisa determinada enquanto um conjunto de técnicas tal mas enquanto uma espécie de aptidão mesmo da nossa mente pra poder entrar em determinados estágios estados né e estados assim que faz com que desperte-se em nós habilidades assim completamente desconhecidas comportamentos completamente inusitados etc tipo tem um fenômeno chamado super minésia né que você tem super memória tem as catalepsias que você do nada perde o controle de um membro isso é experiência isso eu fiz eu pratiquei eu sei fazer eu tanto tanto fui tanto sofri né fizeram em mim quanto eu aprendi a provocar isso nas outras pessoas e é uma coisa muito real entende é uma coisa muito real você ver simplesmente uma realidade de uma pessoa mudando na sua frente a ponto dela ver coisas onde não existem você bota um pokémon e a pessoa interage horas com aquele pokémon e todo mundo rindo entendeu tipo no meio da rua assim não é teatro sabe então assim não precisa de droga pra você ver como funcionava isso entendeu tipo os caras entravam em determinados estágios estado de consciência mesmo tipo por causa de um eles criavam tipo a ritualística né por exemplo a magia no século XVII no século XVIII eu tenho uma tese assim mais ou menos pessoal que eu acredito que a questão cerimonial da magia só foi desenvolvida tanto nessa época justamente por causa que isso foi inversamente proporcional ao desencantamento do mundo entende a partir do momento onde o próprio mundo foi desencantado de sua magia natural de sua de sua de sua de sua fantasia intrínseca o próprio coração do mundo né a própria alma do mundo isso precisou ser artificializado em cima das práticas mágicas pra você você criar um cenário entendeu uma espécie de contexto onde as coisas funcionavam você conseguia reativar isso né você conseguiria fazer coisas acontecerem simplesmente se rodeando de determinados contextos ali que você criava então é como se fosse a tecnicização disso que eu acho que acontecia naturalmente nessa época antiga entendeu e cara se o maluco estivesse trabalhando estivesse fazendo um monte de coisa estivesse envolvido um monte de atividade fazendo um monte de coisa o cara não ia conseguir tipo estar imerso nessa nesse fazer entende então tipo acho que envolve sim uma certa espécie de predisposição diferenciada da pessoa que toma a filosofia como um fazer assim né sério né pra vida etc então sei lá eu tenho essa hipótese sabe isso aí tudo de querer ver maconha querer cavucar na etimologia pra ver droga isso pra mim é tudo é tudo bobeiro assim sabe tudo a droga já era uma piada né Lucas é concordo plenamente com você que a mania ou a mântica né esses estados eles existem inclusive não haveria sentido minha vida se não fosse isso né quando eu vou ao candomblé e sou tomado por estados alterados de consciência isso não é feito por meio de drogas nenhuma né inclusive é muito engraçado porque a gente tem uma ideia que no no ocidente do misticismo hindu e do misticismo próprio cristão de que o êxtase é o final né você entrar em êxtase você entrar no estado alterado de consciência é o final ah é o santo que entrou em êxtase tá beato né mas não o Vedanta por exemplo no Vedanta é a base você começa daí né é por isso que é tão engraçado no candomblé aqui no Brasil as pessoas estarem tão importando-se com a incorporação né ah meu Deus a incorporação Deus tá lá incorporado na pessoa sempre isso é base isso não é o desenvolvimento da coisa não é esse a coisa começa daí é você criar um estado alterado de consciência e tem umas coisas muito loucas por exemplo tem os conceitos de Yorubás que é o conceito de Hirô por exemplo que é um tipo de meditação que é muito doido você tá lá 12 horas descascando e quebrando feijão pra fazer o acarajé né eu às vezes fico 12 horas 16 horas seguidas só nessa atividade você não pode parar você não pode conversar você tem que fazer isso até o fim mano você começa a pirar o feijão começa a falar com você eu não tô de sacanagem o feijão começa a dizer assim coisas do tipo assim a minha casca tá saindo e vai entrar uma casca nova e ele começa a falar aquilo começa a aparecer como uma voz na tua cabeça já é uma coisa diferente é você tá o trabalho te aliena pra te libertar é uma grande inversão da parada né é nesse caso e você tá tão absurdo então o ro que é esse verbo de fazer consciente né que tá nas palavras por exemplo lar o iê né que fala que é estar consciente nesses estados é viver é vida é estar vivo lar o iê significa isso é realmente é possível impossível né enfim não tô a favor de achar que só se dá por meio de substância é então não nem tem quando a gente tá falando de estados alterados de conhecimento por isso que eu falei rapidinho consciência ali né paralelo e lembrei que é isso e o randegraff nem vai nessa só queria comentar uma coisa do que o Lucas tava falando o capê tinha passado a palavra na fila pra mim quando eu vou fazer o aporte com o que eu comentei ali de que a filosofia chapa o caboclo porque é a coisa do estado profético entra numa conversa filosófica com um monte de brabo assim e tal coisa que a gente vem fazendo nesses últimos tempos o caminho velho Deus desce ali ó e fala umas coisas que os caras falam você vai ver assim ó arrepia o cara e tal é isso é estado alterado de consciência faz um 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 templo mesmo né a galera que junta assim na religião e tal é isso né e conectando com a que você comentou aí da a woman alone é eu nem lembro onde que é a citação e tal né que os caras dão uma deixa lá de que tipo é não sei se era do islã porque eles falam que né o profeta Mohammed foi o último e se legou ao mundo né a profecia ficou só com os loucos e as crianças né aí você tava falando de uma doente né e aí se for ver tá ali né a doença independente do estado você tá na loucura ali né numa doença e tal era era só isso mas aí galera só forçando aqui cara pega depois desse texto eu botei no chat aí dá uma lida nele pra vocês verem como é possível um determinado contexto ser criado onde uma espécie de uma noia coletiva é uma espécie de insanidade mesmo assim é no 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 belo sentido da coisa sabe completamente ocultada é por pela sanidade entendeu de um contexto onde pessoas completamente sãs são envolvidas ali é possível de criar uma bolha de realidade onde coisas estranhíssimas acontecem sendo plenamente documentadas sendo plenamente testemunhadas entendem como que é possível isso acontecer entendeu com um monte de gente em volta todo mundo vendo e todo mundo participando de um negócio sem ninguém é muito impressionante mesmo eu achei muito legal esse texto eu uso inclusive como exemplo como é possível determinadas realidades emergirem a partir de um fenômeno ali social local entendeu da partilha daquelas relações entre aquelas pessoas e a quantidade de coisas que aconteceram realmente testemunhadas sobre os olhos de todo mundo ali nesse contexto assim coisas que tanto que porra the beatification a coisa ao nível do milagre assim mesmo então é um texto bastante impressionante que eu extrapolo assim para qualquer momento histórico possível assim acontecendo inclusive agora nesse momento exato com a gente aqui né o Osho tem uma frase aquele místico né polêmico né controverso ele tem a frase que fala assim nós estamos vivendo num estado eufemismo qual era a frase de hoje qual era a frase do Osho desculpa é porque é o eufemismo é o eufemismo eu entendi é que o Osho é um cara quando a gente olha para a história dele ei meu não dá é exatamente exatamente mas eu estou pegando essa frase pelo valor da frase não pelo valor de quem diz mas assim ele fala assim que nós estamos vivendo numa espécie de hipnose coletiva né onde é é esse estado né o estado aquele nosso estado ordinário de encarar a realidade de consciência nosso estado ordinário de consciência para ele é um estado de hipnose entendeu e eu tive algumas experiências que me me fizeram acreditar plenamente nisso a gente está numa espécie de um transe hipnótico nisso que a gente aprendeu a chamar de vigília entendeu de normalidade de sanidade de consciência ordinária e entendeu aí a gente fala assim ah estados alterados de consciência alterado porque o padrão normal é esse e quando a gente altera você vai entendeu tipo não tem isso entendeu quem que instituiu isso sabe você tem várias consciências igualmente possíveis vários estados possíveis serem atingidos só que normalizou-se um que é profundamente doente que é profundamente desconectado das coisas profundamente adoecedor da humanidade a gente chama isso de normalidade entende eu sou bastante crente nisso e eu falo principalmente muito no Osho o Freud já falava isso o Freud quando ele estuda lá com o Charcot e descobre que dá para se produzir uma histeria por hipnose e você descobre que não tem base biológica ou seja não tem uma lesão como eles estavam querendo não tem uma área ali é puramente hipnótico não ser saudável você pode mudar totalmente a forma dele ver isso é um grande mudança e o Freud fala cara se você dá para produzir uma neurose por hipnose então a minha o meu silogismo é que está todo mundo hipnotizado e quando ele larga a hipnose muitas vezes ele escreve que ele tinha que achar um jeito não de hipnotizar as pessoas mas de deshipnotizar as pessoas olha muito massa aos dois como eu fiquei no último da fila ainda bem legal tu amarraste tão bem com o que o Lucas estava a dizer e eu gostei muito do que o Lucas partilhou este estado de hipnose coletiva e isso me leva direitinho para o problema semiológico que o se recidentalmente identifica quando tu estavas a falar Lucas e dizer dá para fazer e observar há muita coisa a testemunhar não é que isso dá para fazer pois porque isso é tu estás a ver uma estrutura de sentido semiológica sobre o grande guarda-chuva e ele está a ver de todos o mais lembrem-me só para ficar dito bem direito o mais o mais importante de todos é a língua de todos os sistemas então porquê que trouxe isto para botar de novo no sociorio da minha na minha visão agora partilhando com vocês é simples parece que filosofia é meio que inventar uma língua o cara diz eu vou dar um nome fancy eu vou criar conceito é fancy porque na verdade o que eu vou fazer é a língua passar a dizer uma coisa uma coisa qualquer agora ela vai passar a dizer e a filosofia parece que pelo menos agora deals me parece mas botei isso que é porque é no horizonte onde eu me estou a achar eu pensando são 11h50 são aí não é em Recife já são 8h56 no Brasil São Paulo Rio de Janeiro eu sou tão Recife que eu sou bairrista fico a dizer que é hora de Recife só para explicaçar os outros o que eu queria apontar em cima da fala do KP é que existe uma dimensão de compreensão disso que eu estava colocando a gente geralmente pensa essa questão da gente estar dentro de regimes semiológicos ou de sentido a gente sente isso eu sinto que a gente compreende isso no nosso senso comum no senso comum não no senso comum das pessoas comuns mas no senso comum da gente mesmo acadêmicos a gente costuma sentir isso como se fosse ainda muito presos a ideia de uma capa de sentido sobre a realidade ou seja uma capa interpretativa onde o mundo aparece para mim de tal jeito onde eu tenho determinados valores etc tal como a gente observa por exemplo na diferença entre as culturas nos estudos antropológicos etc eu estou falando quando eu falo nesses exemplos que eu trouxe de algum nível de compreensão eu acredito ser mais grave do que isso mais profundo do que isso sabe porque eu acredito que todos nós como nós compartilhamos essas experiências assim de diferenças entre regimes entre sentidos a gente ainda está ainda muito preso a um determinado tipo de experiência com a consciência que a gente não aprendeu a relativizar é justamente a crítica que o que o Stanislav Grof da psicologia transpessoal vai fazer as outras psicologias ela fala assim você está você está vocês estão investigando vários fenômenos várias dimensões do problema psicológico mas numa espécie de horizontalidade onde nunca foi colocada a questão do tipo de consciência que está envolvido por trás de todas essas reflexões de todos esses posicionamentos que vocês estão investigando porque existem certos graus certos modos de relação da consciência com a própria realidade que a própria realidade mesma é modificada entende a ponto de de coisas que a gente brinca como chacotas aqui etc tipo de coisas assim tipo é é supranaturais entendem se tornarem realidades entendeu tipo assim se tornarem coisas o mundo fazer um shapeshift mesmo a realidade se tornar outra coisa sabe tipo você ter uma experiência quase aí vem o exemplo de alucinógenos mesmo porque os alucinógenos são uma maneira artificial da gente fazer o mundo se deformar na nossa frente perder toda a a a naturalidade que ele nos tem né toda a a familiaridade que a gente tem com a realidade eu sinto que a gente quando a gente fala sobre essas diferentes perspectivas na academia a gente ainda fala de um ponto de vista demasiadamente familiar entendeu com a realidade existe um grau de desfamiliarização muito mais profundo que passa por uma mudança do estado da consciência o modo como a gente o modo como a gente deshipnotiza entendeu com relação à realidade a ponto a gente se transportar para uma outra realidade literalmente mesmo sabe tipo eu acho que esse nível de gravidade esse nível de profundidade ainda não foi alcançado quando a gente trabalha dentro da linguística academia antropologia e pá e vai falar de ah porque na época era diferente porque não dá para falar que isso existia na Grécia mesmo assim a gente está tendo esse cuidado está tendo esse rigor mas eu acho que a gente ainda não está alcançando alguma coisa que para mim ainda é muito mais grave e que não dá simplesmente para conversar entendeu não dá para aprender em livro não dá para você reconstruir essa experiência entendeu existe um ponto aí que a gente não encontra que a gente não toca né que passa por 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 um por um outro modo de relação com o mundo que a gente a gente não aprendeu a fazer a gente não a gente não desenvolveu isso a gente não sabe o que os indianos dizem quando eles viram para a gente e falam assim olha vocês estão achando que a consciência é um tipo de consciência só que existe no mínimo mais de quatro tipos quatro tipos de consciência resumidamente falando porque eles destringem isso em vários outros tipos de mente disso que a gente chama de mente de psique onde a gente está simplesmente hipertrofiado em uma dessas dimensões da nossa mente a gente não sabe quais são essas outras dimensões a gente não conhece isso e isso está simplesmente passando batido e a gente está achando que está tendo uma compreensão muito holística hoje os estudos compreendem muito a gente sabe muito mais sobre a própria Grécia do que o Platão sabia na época dele sabe esse tipo de pretensão assim tipo é idiotice entendeu é idiotice total total essa é boa eu vou ensinar Platão oh Platão eu não percebeste está legal olha eu só botei aí já a marca pronto a gente ficou aí só vocês pensando na hora quem tiver com quem tiver mesmo horário para cumprir tem de sair vocês estejam de boa tomo primeira palavra e esteja de boa se despeça nós que ficamos aqui pelo menos não estou com pressa deixo falar sempre quem tiver com pressa antes de mim e Jorge tu também costumas estar tão ocupado agora ficaste caladinho eu entendo tudo vocês estão falando aí sobre essas coisas de estados alterados da consciência só que o claro a linguagem é uma espécie de é uma espécie de com a linguagem você desvia as pessoas para os assuntos você forma sentidos na cabeça das pessoas você transforma a maneira de pensar e é para isso que serve a linguagem no fim das contas existe um sentido de dominação inclusive porque eu estou falando aqui e vocês estão me ouvindo e aí vai transformando o sentido inclusive essa coisa de dizer de interromper o outro para falar o pessoal está falando algo que você não está concordando você manda ele parar de falar de uma maneira abrupta justamente porque ele está transformando coisas na sua cabeça está se sentindo invadido por um pensamento que não é seu e você não pode deixar de fazer o sentido muito boa é uma boa observação você vai falando você vai falando você ouve um xingamento qualquer com o qual você não concorda sobre uma pessoa antes de você negar você já construiu o sentido e isso incomoda porque você não queria ouvir aquilo aquela coisa que eu não queria ouvir porque justamente você vai ouvindo se você conhece a língua o idioma e se você conhece aquela maneira de dizer as palavras você vai reconstruindo o sentido que está sendo imposto a você está sendo imposto a você você vai se reconstruindo 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 e o ato falho não existe só na falha existe na recepção também você reconstrói às vezes você entende errado a pessoa ou entende sem querer algo que a pessoa falou da sua maneira porque nem tem um ato falha eu só acho assim eu concordo tem todas essas coisas que os indianos e essa coisa mas eu acho que tem uma um tratamento científico existe um método científico que eu acho que a ciência não está brigando com ninguém não está brigando com religião não está brigando com misticismo não está brigando com ninguém pelo contrário é um método que se estabelece esse método claro que é evoluir e ele precisa ele precisa se ele não tem observáveis precisa construir observáveis e o bom da ciência é quando ela em teoria em tese ela é aberta você vai reconstruindo o caminho você vai fazendo outras trilhas você vai criticando as trilhas criticando o sentido de apontar onde estão onde naquela trilha não há respostas para as perguntas que aquela se propôs é toda essa coisa que está na universidade a universidade é isso a universidade não é um centro místico os centros místicos são maravilhosos não deveria ser pelo menos um centro místico então você argumenta e claro qualquer fenômeno pode ser estudado pelo método científico inclusive os fenômenos místicos que a gente chama de místico que tem uma nuvem por cima então acho que é apenas uma maneira de ver a realidade eu acho que é isso que o Sorcius está fazendo aqui ele está usando um método científico que é exatamente fazer um recorte do fenômeno e dizer vou estudar isso é um fenômeno vou estudar isso aqui e eu acho que quando você começa a colocar muitos temas em cima sabe do que você está estudando você termina não estudando nada então é preciso fazer um recorte mas isso é um método científico claro que em outros em outros em outros ambientes você pode você pode falar e dizer o que você quiser e também tem outras outras maneiras de estudar mas eu acho que essa maneira de que o Sorcius está fazendo é muito interessante que no fim das contas são as Navas de Alcan acho que as Navas de Alcan foram extremamente importantes mas é isso que eu eu vou aproveitar antes de tu ir primeiro para agradecer muito é muito legal tu estares a ler é bom ouvir-te é muito bom te ouvir-te e é bom também quando tu estás a traduzir e pegas lá aqueles lapsos que são frequentes nos tradutores muito legal eu botei no bate-papo gostei muito do que estavas a dizer é verdade fiz uma observação contrária mas mais só para dizer melinho contigo sim a ciência a ciência a rigor sim é a verdade a ciência não pega briga com ninguém não pega briga porque não é isso é como a gente está aqui a ver o sussurro o sussurro faz a mais perfeita valsa à volta do problema cada vez já estamos do outro lado já estamos a olhar da língua e é um assunto muito complicado as pessoas o sussurro a dizer a nossa pátria é a língua então o cara se pega com umas brigas que podem ser bem 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 complicadas isso se revolsa aqui à volta porque tem essa visão que o Jorge está aí a trazer sim mesmo apesar do contrário se ver o que está a passar eu sinto assim a ciência atualmente é bem efetivo não é assim ela está totalmente enviesada assim o cara chega lá a dizer vamos estudar a beatitude e os caras começam-se a rir porque a gente agora vai medir uma partícula que ninguém sabe achar e eles querem me fazer acreditar que sabem mais do que eu tem sim estas perplexidades que se a pessoa for séria acho que me perguntaram no sentido em que o Jorge está a dizer a pessoa tem que aceitar pera afinal eu não estou tão seguro quanto eu me queria porquê que eu não posso também ouvir o que o outro tem para partilhar é massa é uma maneira muito 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 mais inclusiva de ver muito mais inclusiva gosto Jorge valeu é por isso que eu acho que eu já falei aqui o pessoal que estuda filosofia da mente é muito engraçado porque é um né talvez porque é um fenômeno complicado mas é muito heteróclito o cara está me trazendo um pouco se você ver uma palestra sobre filosofia da mente o cara traz uma no outro dia era sobre uma era sobre as psicoses e eu fiquei assim a pensar what por um lado eu entendo mas tipo por outro não faz sentido nenhum para mim é tipo ilusifia da mente qual é o sentido que eles querem me dar por um lado sim por outro lado não mas tu queres dizer bem tu estávamos aí a relacionar com a tua visão da ciência então como é que isso se relaciona com essa visão assim de uma ciência que não pega talvez seja uma impressão que eu tenho de ser algo muito heterótico porque quem estuda filosofia as palestras que eu já vi sobre filosofia da mente é sempre muito colocam coisas demais eu não gosto dessa palavra colocam fatos demais autores em excesso misturam tudo é como se fosse um caldeirão da feiticeira eu acho que sobre sobre esses fenômenos por exemplo dos psicodélicos assim na entrada né os psicodélicos assim o tema dos psicodélicos como porta de entrada para se discutir né a determinados fenômenos de consciência subjacente a algumas produções literárias certo alguns autores tal tipo assim cara e aí qual que é o pano de fundo metodológico é uma psicologia cognitiva entendeu na maior parte das vezes é uma metodologia de estudo assim é daquelas metodologias americanas mesmo com artigos de pesquisa assim é uma coisa muito estreita sabe e eu acredito assim que você tornar você se utilizar dessa autoridade que a ciência conquistou com todo o mérito né que ela merece por essa autoridade é mas você utilizar dessa autoridade de você transformar é um determinado um determinado abordar científico de um assunto como a principal porta de entrada para a compreensão daquilo eu já acho que é abusar entendeu eu já acho que é ir além assim tipo é tudo bem que a partir da ciência você consegue investigar qualquer fenômeno como diz o Jorge mas no momento em que acaba se invertendo a coisa mostrando que o caminho científico de investigação acaba sendo privilegiado né eu acredito que isso depende muito do objeto entende e quando se trata desses tipos de objetos assim alguns autores vão dizer que na verdade é o oposto na verdade para esses tipos de objeto ela acaba sendo a pior abordagem para obter realmente uma compreensão é uma explicação você pode até conseguir obter através da das correlações das perguntas causais das perguntas funcionais que a ciência faz das experiências laboratoriais né dos sets experimentais e tal tudo isso você consegue trazer explicações mas para uma compreensão determinados fenômenos que tradicionalmente né os próprios autores que tratam disso dizem ser fenômenos que por natureza né são fenômenos que engloba uma totalidade de sentido você ter uma metodologia que por definição ela recorta o seu objeto né ela abstratiza o seu objeto você já está entrando manco no assunto entende então é só uma questão assim de como que esse assunto está tomando como que esse assunto está sendo apresentado qual que é a porta de entrada hoje que esse assunto está tendo é uma porta de entrada científica ou seja é uma porta de entrada que não cabe que você não consegue entrar na minha na minha compreensão entendeu a porta de entrada que não serve para entrar mas é científico é diferente né cara mas olha eu não sei existem você sabe tem um negócio que é um fenômeno científico você dizer assim sabe aquela famosa pergunta né se no meio de uma floresta virgem não tem ninguém não tem ninguém para observar uma árvore que cai no meio da floresta ela faz barulho ou não essa pergunta não é científica eu não tenho observável você pode especular ah mas você não tem você não tem os observáveis você precisa observar para isso é um método científico você pode usar outros métodos cara eu acho que essa coisa por exemplo que o falou sabedoria popular existe um conhecimento que está encrenhado a língua é o maior deles todos a língua é o maior de todos é claro claro mas assim mas assim é é as vezes muitas vezes tem um negócio que é o seguinte que tem um linguista francês que ele ele a tese dele é que os adverbios são palavras são palavras em si o adverbio é uma palavra é uma maneira bem radical de dizer as coisas porque você você pode dizer assim perfeitamente água 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 bate tanto bate até que fura você não pode mudar nada nesse adverbio se você mudar algo ela deixa de significar aquilo que ela significa significa algo não é aquela coisa de dizer onde a fumaça há fogo isso é um adverbio mas se você olhar para onde a fumaça há fogo depois você olha pense nisso que é o tipo é o A que implica B é você dizer que o B implica A e não é não faz sentido você dizer que se eu aceito que A implica B não é logicamente aceitável que B implique A e onde a fumaça há fogo é B implica A tem uma sabedoria popular que as pessoas aplicam como uma verdade e eu acho que o método científico é justamente desconstruir as verdades porque às vezes essas verdades são o objetivo é a dominação estou dizendo assim olha você está falando de alguém está querendo tratar de um problema de alguém e a pessoa vem onde a fumaça há fogo aí acaba a discussão é uma forma de dominação a linguagem é uma forma de dominação e assim se você acha tudo isso eu acho que essa maneira de discutir tem fenômenos que a gente não explica está certo os fenômenos que a gente não tem observáveis para explicar não são tratados dessa maneira na universidade a universidade vai somente querer estudar porque o cara acha que fenômenos que não tem observáveis são explicados entende o que eu quero dizer é um meta fenômeno a ciência você não está mais estudando os fenômenos que não tem observáveis que não podem ser explicados você está estudando porque existe abordagem de fenômenos que não tem observáveis que não podem ser explicados entende o que eu quero dizer teologia seria um exemplo esse é o ponto você pode estudar teologia cientificamente o teólogo não precisa ser religioso como o marxiano não precisa ser marxista ele pode estudar o marx sem ser marxista você pode estudar social sem ser social você pode estudar Nietzsche sem ser nietziano entende o que eu quero dizer então a ciência se interessa pelo fenômeno religioso certo se interessa pelo fenômeno religioso você pode estudar o fenômeno religioso como ciência aliás até os religiosos mas de fora o pastor por exemplo que entra num seminário seminário tem dois seminários aqui importantes aqui no Recife se você for conversar com eles existe no seminário batista e prebiteriano existe uma abordagem científica você vai conversar com eles eles não querem por exemplo eu lembro muito bem eles não querem que você leia Lutero porque se você for ler Lutero você vai ver lixo pra caramba em Lutero mas eles lá dentro eles estudam isso porque eles tem que saber você vai estudar hermenêutica bíblica os caras estudam uma maneira de interpretar cientificamente textos bíblicos e quando você vai entrando lá você vai conversando com as pessoas no seminário você vai vendo que existe muita dúvida os caras você vai estudando o fenômeno você vai tendo dúvida só que quando ele passa para a prática aí ele esquece as dúvidas porque ele tem que pregar para o povo e tem que convencer o povo que Cristo não sei o que entende e eles estudam retórica estudam maneiras de convencer estudam as abordagens bíblicas as falsas as verdadeiras os fakes estudam como é que a Bíblia foi constituída entende o que eu quero dizer até mesmo os religiosos de verdade um seminário científico os dois seminários aqui que tem aqui no Recife os cursos são reconhecidos pelo MEC o cara sai dali e pode fazer um mestrado em filosofia por exemplo eu acho que a católica também tem mas entendo o que eu quero dizer existe um tratamento científico que é justamente você eliminar o heterócrito é um dos métodos científicos e voltando ao pessoal da mente eu acho que eles não se atenham a isso é muita animação tem muita gente falando tem muita, muita, muita gente muita gente falando e aí fica aquela aquela coisa meio mística eu acho que o filosofia da mente tem muito de mística é um misticismo sabe ah, uma coisa não sei o que e tal nem a impressão que eu tenho eu posso estar completamente enganado mas é a impressão que me dá agora um cientista um cientista pode dizer um cientista pode dizer que a religião não presta não sei o que mas isso não é ciência o princípio científico é apenas uma maneira de estudar não confundir a ciência com o cientista também eu tinha levantado a mão só para porque o o Lucas estava interpolando ao trazer essa parte aí sobre a questão da da ciência não ser uma porta né assim né de certas coisas não tem não tem porta ali da ciência e aí o Jorge me corrija se eu estiver equivocado mas pelo que ele estava falando e a fala essa última fala de Jorge agora me parece que a ciência há sempre uma porta para a ciência ou pelo menos uma janela eu não sei se eu estou sendo muito eufemístico aqui e aí é sempre uma porta do estudo científico claro se você tem um fenômeno a ciência está disposta a estudar o fenômeno desde que você tenha observado por exemplo Deus existe isso é uma pergunta científica o objeto da ciência não é o mesmo objeto é isso que eu estou colocando entende porque as coisas que você só alcança sem uma busca não há como você buscar certas coisas porque você só alcança quando você para de buscar então não existe estudo não existe método existe simplesmente uma uma relação que parte de uma não relação então não há como você fazer porta para esse tipo de coisa não há realmente como você submeter isso como objeto de qualquer coisa que seja sabe e aí você pode tentar estudar isso cientificamente mas você não está mais estudando isso entende aí você está falando numa linha quase daquele texto lá do Shinji Mei que ele fala você está falando sobre a verdade porque quando eu disse assim quando você falou isso aqui da questão que não existe busca quando você para de buscar ele fala estou lembrando de cabeça aqui né desiste de buscar a verdade cessa apenas de ter opiniões teria algo por aí seria mais ou menos isso assim a ciência a ciência só subsiste enquanto método a partir de determinado pressuposto de como que se relaciona com a realidade sabe se você tira esse pressuposto ciência não faz nem sentido entende existe muita coisa antes de você querer fazer ciência muita coisa inclusive o próprio pressuposto do que que significa conhecimento você é entende então é aí o Kp fala isso não seria uma ciência do inefável exatamente é a ciência desde São Boaventura né fazendo esse paralelo né seria aquilo que está à margem da própria ciência seria a ciência divina como chamam os teólogos né que seria aquela parte da ciência que só Deus conhece só Deus mas é é é dado aos beatos partilharem né desse desse saber na sua beatitude isso de acordo com o entendimento dos místicos cristãos né mas assim a gente poderia fazer todos os paralelos merecidos com todas as outras religiões que tratam de fenômenos parecidos então assim eu não tô falando como eu não tô falando de um fenômeno qualquer entende eu tô falando de alguma coisa que põe em xeque a sua própria o próprio estatuto da tua relação com a realidade então e que tem objetos e objetos entende então tipo quando a ciência tenta fazer disso um objeto ela já perdeu o objeto é como se você tentasse procurar num quarto escuro é como se você num quarto escuro tentasse procurar a sombra com uma lanterna não entende você tá falando do conhecimento noético eu perguntei no chat né quando eu queria só um minuto posso entrar na discussão porque tá eu tô sentindo o sentimento do Jorge de que a gente tá nomeando 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 e tá indo pra uma cadeia infinita epinóia epinóia né só contar pra uma coisa que eu acho importante primeiro porque que a gente surgiu essa discussão né essa discussão surge aqui no grupo ao meu ver pra questão de você ver que a filosofia tá sendo rechaçada nos últimos tempos né a filosofia tá sendo colocada como uma coisa que você não pode aplicar né ou como uma coisa que é tipo assim ah tá beleza agora a hora é livre vamos fazer filosofia tipo assim é é a hora de falar do que não existe é a hora de brincar né a questão da droga ela surge justamente daí dessa ideia de que o filósofo é um drogado é um cara desocupado que não tá preocupado com a coisa da vida com a vida cotidiana e tudo mais blá 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 é e o fato da da ciência é ser chamada de método científico e tal e tudo mais eu acho interessante a gente voltar um ponto do texto é você ver como é que esses caras por mais que eles não estejam denunciando isso eles estão tendo um monte de problema né assim nesse texto aqui muitos problemas você vai ver no capítulo 4 agora se você descer um pouquinho antes da gente ler você vai ver que ele vai lidar com o problema do 1 e vai dar uma merda aqui que ele vai ter que entender o modelo do 1 mais 1 mais 1 e o que que é 1 1 mais 1 que dá mais que 2 você vai entrar em problemas aqui que são problemas caros da filosofia caríssimos né é e outra coisa por exemplo quando ele fala assim tá a semiologia saber o lugar dela tá por meio da psicologia ele tá tentando lidar com o que né é com o estatuto das ciências conforme é proposto por Kant o Kant ele joga fala que a psicologia não tem como ser feita porque não tem como ter método pra lidar com a subjetividade e aí depois o Bund vai tentar responder criar um método pra lidar com isso né com o indivíduo com o heteróclito do indivíduo enfim é existem várias perguntas aqui rolando acho que ninguém tá falando de assuntos místicos e tentando voltar pra isso o que aliás não é um movimento que tá acontecendo só aqui dentro se você ver a quantidade de editoriais que tão lidando com esse tema é milhares né a gente talvez daqui a 5 anos possa dizer que a gente tá vivendo uma nova New Age né mas de uma outra forma que não é mais a New Age da mística a New Age do universalismo a New Age ela tem inclusive pressupostos né de que Deus é uma energia Deus não é uma pessoa enfim a New Age tem uma você pode identificar pressupostos em vários textos o fato é respondendo ao Jorge eu acho que ninguém tá falando de ciência e criticando um pouco a ciência com a sua não é invalidez pra lidar com certas coisas mas a sua ninguém tá mais com muita paciência de lidar com isso porque viu que se esgotou em algum momento não é que esgotou tudo não é que esgotou pra sempre não é que tá ultrapassado deu uma saturada saturou saturou é você por exemplo aqui você não tem mais como ler esse texto passando por essas coisas dizendo é maneiro tá beleza vou concordar joga a semiologia pra psicologia é real isso a gente vai fazer isso são perguntas que estão na ponta da língua hoje em dia não peraí mas a língua tá no indivíduo realmente eu tenho que usar o conceito de intervalo pra entender que entre a margem acústica e a ideia eu tenho um espaço intermediário onde tá o outro ali no cérebro será que eu tenho que usar isso a pergunta do dia é porra eu tenho tantas formas de ler eu tenho tanta literatura disponível eu preciso ficar nessa problemática que parece que eu tô engatinhando a meu ver é isso quando eu leio esse texto eu falo puta merda ele vai por aí que meleca jogou psicologia no meio putz grilo vai dar merda aí ô Vitor como pode ai é mesmo tens a esquecer do público com que ele tava a falar o curso o cara então vê ele não tá a pegar briga porque isso é o que faz ele avalsar é que ele não tem que pegar briga porque ele não é isso que ele tá a falar mas a grande questão é que eu fico com pena do autor sabe com pena de tipo e caraca ele vai ter que ir por aí meu Deus ele vai perder uma peça importante nessa jogada isto achaste ele não tem que se preocupar porque ele não tá preocupado com as peças ele não quer saber das peças tá só a desmontá-las e ele diz mesmo não se quer perder em questões secundárias porque para o estudo aqui em questão eu digo tá bom eu digo que é um livro de filosofia ocidental mas é um livro de linguística curso de fato mas se você não tem que se preocupar com as peças e com os pressupostos de fato a pergunta é você continua fazendo ciência encarando tantas coisas como absolutos e não lidando com elas se você for para dentro da lógica do Hegel você vai dizer que não que isso aqui não é ciência porque você tá passando por um monte de pressuposto um monte de pressuposto deixa pra lá deixa pra lá o efeito estético é bom ele não tá deixando pra lá não ele não tá deixando pra lá não a metodologia dele é isolar isolar isso é é é vem um cara sei lá bicho tu vai pegar um uma amostra de sei lá de secreção de uma pessoa você tá isolando porque primeiro todos os recipientes são estéreis né o máximo possível quem vem recolher a amostra tá com luvas tá com máscara né e quando ele vai pingar aquela amostra no meu tratamento é tudo você isola você isola o objeto né a minha pergunta é ele tá isolando ou ele tá te contando e veja e veja só tem dois tipos de isolamento o cara quando fez a amostra não quer saber se o cara tava irritado ou se ele tava triste ou se ou se ele até se ele é mulher ou se ele é homem ou qual a opinião política dele nem sei ele não quer saber nada disso não cara ele quando você vai pegar uma amostra você isola tudo que tá ao redor você isola o seu método de observação é isolante né a física quântica por exemplo não quer saber da biologia aí você tá querendo que tá deixando a física quântica tá deixando pra lá a biologia uma coisa é você isolar o biólogo o bioquímico ele tá interessado nas transformações químicas dentro da célula né eu tô entendendo a minha pergunta é eu tô criando uma dúvida científica que é a minha pergunta é tá isolando ou tá guardando debaixo da manga certas coisas tá produzindo a minha pergunta sempre é ser método científico vamos usar a dúvida eu posso ter essa dúvida ele tá dizendo pra você que o o objeto de estudo dele não é a linguagem porque a linguagem é um fenômeno heterótico é isso é isso a linguagem tem componentes psicológicos tem componentes fisiológicos tem componentes físicos né ele não tá interessado como o som da fala se propaga no ar isso entende aí é essa essa heterotricismo que ele tá tentando evitar né ok Jorge mas você não tá me dando o direito de ter uma dúvida metodológica sim não eu acho que a sua dúvida é essa não não a minha dúvida é será que tudo aquilo que ele tá falando aqui é isolamento ou ele tá construindo na lama um edifício ele quem eu vou te responder assim ele quem é o Vitor é o pai é certo eu tô falando dele e as vozes e as vozes que estão ali os alunos tá tá Vitor eu acho até que o que que seja alunos que escreveram não isso não importa pra nossa discussão aqui quando a gente diz isso é muito continental no fato de um texto ele tem sempre um autor virtualizado por trás daquele texto esse autor na realidade eu concordo com o Victor não discutamos isso isso não é importante pra discussão pronto mais uma vez vamos isolar vamos isolar o objeto isolar o objeto é uma coisa a minha pergunta é se nesses isolamentos ele tá de certa forma também jogando coisa pra dentro sem perceber isso é uma coisa que é um método científico de ler um texto e eu tenho esse direito eu posso ler o texto e falar cara será que por aí ele não tá aceitando algumas coisas e aí eu vou ter que voltar pro texto e ver isso aqui tem consequências ou não tem consequências posso rapidinho só fazer uma parte rapidinho Lucas peraí rapidinho eu tive a percepção de que o Victor tava caminhando pra algum lago e ele não chegou num lago ainda a gente parou ele no meio do caminho eu também eu queria que o Victor continuasse por que o Lucas falou que eu não vi? queria que você continuasse ele falou que ele também tem eu falei que eu elevaria o estatuto da sua questão não apenas pra uma pergunta metodológica como você colocou eu levaria ela pro estatuto de uma pergunta epistemológica porque você faz a pergunta justamente sobre o processo de constituição de um objeto no interior das ciências eu estudei bastante isso então assim isso tem consequências gravíssimas dessa pergunta que você colocou e é uma pergunta muito pertinente porque o processo pelo qual a ciência procede é o processo da construção de um objeto científico que justamente pelo fato de produzir uma separação de certas coisas de um lugar onde as coisas não são separadas ela está produzindo um ambiente de trabalho que já não é mais um ambiente original porque ela teve que isolar isolar uma coisa que não era isolada entende? então assim o objeto já já está sendo constituído nesse processo o objeto da ciência é um objeto contra o isolamento a minha pergunta é será que a gente não tem que manter sempre vivo uma chama no nosso coração da dúvida sobre se esse isolamento é um verdadeiro isolamento ou é um esconderijo debaixo da manga sem querer e isso vai dar merda? o sentido assim será que isso não vai dar merda? a pergunta é muito boa Victor a pergunta é muito boa eu acho que a gente precisa seguir o que não é uma das maneiras de você ler um autor você seguir o raciocínio dele e ver onde é que ele vai parar eu concordo essa pergunta é muito boa ele ao isolar não está fazendo o próprio heteróclito dele ou seja o isolamento não está sendo suficiente ou seja ele está sendo contaminado a mostra o método de isolamento já está sendo contaminado é isso que eu estou eu concordo é uma pergunta que a gente tem que está sempre eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que estar sempre fazendo ao ler esse texto até para o Jorge falou sobre a filosofia da mente eu sinto muito isso que o Victor está falando quando eu ouço palestras de pessoas assim por exemplo você sabe quando você começa a se meter a estudar assuntos muito complicados você pega um cara da cognitivo comportamental estudando a mente falando sobre a mente humana cara o cara dá um monte de volta eles soltam as frases o cara parece que não tem noção de onde que ele está caminhando no momento em que ele põe aquela frase para rolo ali porque ele está puxando o fio de uma seara que tem um compromisso epistemológico gigante o cara simplesmente solta aquilo meio que numa espécie de uma ingenuidade do tamanho do problema que ele está pegando para tentar resolver se ele realmente tivesse essa consciência ele talvez fosse mais seleto na hora de escolher uma espécie de um horizonte epistemológico um horizonte de temas da investigação a ponto de não prender o rabo em alguma problemática dessa que pode dar merda eu concordo com o Victor nesse sentido entendeu só não vai dar merda se você tiver num sistema de feudos é porque não vai dar merda se você puder falar com aquela galera que está concordando com você 100% isso que é o grande problema a meu ver se você vai pegar na palestra do cara ninguém perde isso o cara fala e passa batido esse é o problema eu concordo com você exato eu também tenho essa impressão com a psicologia cognitiva inclusive é uma loucura você fica criando tipos de terapia por semana se você fizer um gráfico de tipos de terapia criadas por semana é um negócio assim estonteante e a pergunta elas são realmente diferentes ou tem uma ou elas tem uma linha ali que estão enfim mas voltou rapidinho você conhece o que é a hipnóia porque eu acho que o que você está apontando é um pouco isso eu não quero saber o que eu estou fazendo não estou perguntando se você já conhece porque eu acho que às vezes a gente está falando sobre umas coisas e elas já existem por aí no mundo e tem um nome mas eu não estou interessado em saber não então tudo bem está no texto aqui do lado e acho que talvez valha os outros alguma coisa que isso vem de um deixa eu trazer o nome do artigo aqui rapidinho é da Marília Fiorillo apontamento sobre o enigma gnóstico na revista de estudos da religião em março de 2008 é um texto longo assim né são alguns parágrafos não caberia eu acho que uma complicação que eu estava fazendo justamente estava falando justamente na psicologia cognitiva é essa essa problemática de você sair colocando nome nas coisas antes de fazê-las eu acho complicado né ah vou chamar de epinóia mas peraí calma eu escutei entendi mais ou menos o que você está falando eu estou trazendo a ideia de epinóia porque eu acho sentir que é um pouco próximo talvez da crítica que você está fazendo e eu não sei se você tem mais coisa para falar porque do que você falou eu entendi e aí eu queria trazer esse outro ponto é isso de volta ao texto quais são os problemas que levaram a essa discussão foi um pouco do como eu quis colocar isso essa situação da filosofia ela vem um pouco da ideia de você para que você vai falar da linguagem para que você vai falar da língua para que você vai pensar isso tem muita gente que vai olhar para essa discussão aqui dele e vai falar para que a língua é o uso eu posso isolar a língua eu posso continuar falando ela e isolar a língua ao meu ver tem um problema na linguagem que a gente deve saber qual é a gente tem que descobrir qual é não é um problema talvez real natural da coisa nem histórico às vezes é um problema filosófico que foi criado por um outro autor a própria ideia por exemplo de ciência o que é científico o que não é científico se você pegar o que a gente está lendo lá no filologando do Estatuto da Wissenschaft que é um paradigma científico na universidade alemã será que o que eles estavam fazendo seria encarado como ciência hoje são perguntas ilegais são perguntas ilegais é para você afim desculpa pode terminar não pode falar eu não estou terminando não é uma pergunta tipo quando você vê se fazendo isso você interpreta isso como você interpreta assim tipo como de repente assim uma liberdade que um professor diante dos seus alunos toma de fazer certas elucubrações e certos chutes assim ou você vê realmente como parte integrante ou você acha que é tipo ingenuidade dele assim do mesmo naipe dessa galera que eu falei da psicologia cognitiva ou do pessoal da filosofia da mente os negócios assim sem ter é tipo cara quer ver quem faz muito isso acabei de lembrar que agora assiste um vídeo só se quer daquele cara aquele cientista neurocientista brasileiro Michel Nicoleles aquele cara falhadora de merda porque ele se mete a falar coisa que não é da especialidade dele entendeu ele pode ser um cientista foda mas ele começa a se meter nos assuntos e começa a falar muita besteira cara de epistemologia de filosofia o livro dele eu li o livro dele eu falei caraca mano tipo assim e você vê um cara renomadíssimo né o nome é internacional tal tipo pá mas o cara se mete é falar você acha que é da mesma ordem do que está acontecendo com o Sossi ou você acha que é só mesmo liberdade de um é igual assim o pessoal falou o Machado falando que as aulas de Foucault Foucault não era o Foucault do livro Foucault dava um monte de chute na sala de aula ele dava uma pô será que isso é isso tal ele se permitia na sala de aula com os alunos ser um cara muito mais despojado assim em termos de palpite etc do que era o Foucault dos livros isso foi o próprio o próprio Machado dizendo assim então assim de repente pode ser o caso isso é anotação de aula né é uma boa pergunta eu acho é uma boa pergunta por exemplo quando eu estou ensinando para alguém ou quando eu estou aprendendo balé é quando eu estou aprendendo balé é e a pessoa não está conseguindo dar um passo eu posso desconstruir aquele passo em passos que não existem a priori é ou eu posso muito bem se eu estou pintando uma parede eu posso falar vou pintar por cima então é a parte superior a parte inferior a parte direita a parte esquerda eu estou criando partes naquilo ali que não fazem parte daquilo ali eu só estou criando um método eu estou entendendo o que você está falando uma divisão didática uma decupagem propriamente né é o o Capê eu não eu entendi o que você está falando perfeito é porque é muito bonito foi até tu eu não conhecia eu acho bonito porque tem só é o lado generoso do professor da professora porque é perceber que a limitação não está do lado dela mas do garoto ou da garota porque ela precisa dessa dessa naquele momento precisa dessa dica essa dica vai fazer toda a diferença ela ah peguei ela estava a falar em que momento ela faz a tradução e massa funciona então sim aqui tem essa dica posso rapidinho é que eu tenho eu tenho um compromisso não vou poder ficar muito tempo não sei se vocês vão muito valeu é eu queria a gente não precisa ler tudo não é só trazer essa essa parte aqui porque eu acho que ela pode render comentários assim interessante esse é o trecho lá que chama audácia da imaginação né tá falando sobre o rolê gnóstico tudo mais e tal aí eu acho que talvez valha o se for isolar só aqui um rapidinho é a distinção entre epinóia e enóia ele ele traz lá a epinóia será segundo parágrafo será execrada e combatida duramente pelos padres da igreja é importante pois distingui-la de um conceito paralelo o de enóia ou consciência internalizada que também aparece nos escritos canônicos da época enóia é a crença uma dádiva que apazigua a epinóia é conquistada a duras penas às custas do talento solitário ou eleito aí desse é um logo abaixo enóia significa se acomodar a fé epinóia se debater com uma avalanche de dúvidas e intuições a enóia retribui o pacto de fidelidade do crente proporcionando-lhe a recompensa do alívio instantâneo a epinóia não alcalma perturba espanta e na melhor das hipóteses pode gerar certa sabedoria ou gnose na melhor das hipóteses já está trazendo o outro que era conectando com o que eu tinha falado do conhecimento noético antes a impassível epinóia ou conversão pela fé está lá basta aderir a ela a imprevisível epinóia nunca vem de graça muito menos por um ato de submissão e traz inúmeras inconveniências a quem se arrisca nela embora então testei mais coisa por que eu estou trazendo esse gancho por que eu acho que conecta com o que o Victor está falando porque me parece que na ideia da dúvida científica na ideia dessas coisas você vê lá o Saussure ao isolar ao fazer essas coisas ele está indo para um outro caminho que você talvez acha que ele está guardando na manga uma outra coisa e tal então você falou puta me parece que ele está indo para uma epinóia que ele não vai chegar no lugar que ele não vai tocar no que é e tal conseguiu compreender por que eu trouxe essas coisas eu queria saber se você está sentindo isso faz sentido faz sentido eu acho que tem outras distinções criadas que podem ser tão efetivas quanto para pensar isso é você pensar por exemplo a ideia entre didática e teoria digamos assim são duas coisas importantes eu acho que dá para pensar também como o Lucas sugeriu a epinóia e a enóia que seja o caso a questão toda que eu acho assim é que o que me dá aflição dizendo sobre a questão do afeto que surge o que me dá um afeto aflitivo às vezes é duplamente primeiro o uso de um texto sem perceber que aqueles caras estavam em problemas esse para mim é um uso de um texto de uma forma que você leva a uma autoridade sem entender que aquela galera estava numa merda total para falar daquilo uma merda porque estava tentando buscar palavras isso eu acho fundamental primeiro baixar a bola do autor dizer cara esse cara está tão na merda quanto eu eu acho que é a primeira coisa e às vezes para você chegar a isso infelizmente você tem que usar de certos afetos iconoclásticos afetos de não cara olha só tem problema aí também os caras também estão enfrentando o problema são afetos iconoclásticos de certa forma afetos que você tem de destruição e que eu acho que não são errados de você utilizá-los como manobras retórias tem efeitos colaterais como todos os estados afetivos a paz o amor e o carinho também tem afetos são afetos com efeitos colaterais então assim essa é uma questão isso é uma coisa que me irrita muito que é botar a bola do autor lá que ele está falando sem problema ele está criando está sem problema sem entender que o autor é um cara que está sofrendo ali também os autores enfim e o outro ponto eu acho é justamente o que a gente estava falando no início é a perda de toda a miríade de causas que tem em jogo naquele texto por exemplo o telos para que foi escrito esse texto para lidar com qual problema ah mas você não tem como voltar no tempo e descobrir o problema que lida esse texto não eu tenho sim eu tenho como por exemplo criar um método que seria o método histórico que é sempre uma farsa no sentido de que eu estou criando associações entre coisas que não necessariamente tem causa e efeito entre si se eu falar olha aqui em 1800 estava havendo um problema com a linguagem que era o problema tal em 1850 surge esse problema da linguagem aí em 1900 vem a tentativa de responder eu estou criando associações que não necessariamente tem causa e efeito uma cria a outra mas elas tem contiguidade já é funcional de lidar com isso então eu acho que você perder a causa télica você pode de certa forma como os cognitivistas fazem criar nome para o que você quiser criar abstração sobre o que você quiser a questão é para quê para que em que sentido isso aborda isso melhora ou piora a nossa ideia de que problema como eu fiz a apresentação lá do védico que eu fui falando que cada tecnologia criava uma nova forma de aperceber-se do problema do um você criava a tecnologia do conceito estatasta que é o conceito de margem você pode lidar com o problema do um de outra forma você cria lá com o Madhubachari o conceito de maia beleza posso usar de outra forma cada tecnologia que você cria você olha para o problema do um de uma forma agora a minha pergunta é que tecnologia que esse texto traz e o que ela melhora ou piora no problema na percepção do problema pela humanidade como um universal fantasioso mas que funciona talvez a minha proposta seja uma proposta mais ousada de leitura em que você faz uma leitura com atividade dizendo olha só estou determinando certas coisas aqui eu estou lendo esse texto como um problema para os caras eu estou lendo esse texto pensando no telos dele enfim eu não sei se eu estou fazendo claro até ao fim sim depois começaste de fato no fim me perdeste mas foi quando tu detectaste e foi legal se tu achas importante ler assim por mim de fato olha mais força para ti mais força para ti e olha e se puderes conseguir se achares em ti fazer um milagre escreve também porque de fato o escrever tem pelo menos essa função de dar a conhecer e a conhecer muita gente que é por aí que comunica então comunica isso é legal e até também se eu entendi direito eu até estava aqui a tentar resumir fica do jeito que está eu botei assim não empatizas muito com esse com um método de dançar a dança do autor sem lhe ver problema o autor não deve aparecer como autoridade que às vezes pode fazer é legal eu acho que é uma boa advertência principalmente quando as pessoas estão a ler quando de fato o autor lhes aparece no início ou porque é que chegaram ao autor ou porque elas estão de fato a fazer uma leitura eu vou usar uma terminologia fraca mas funcional superficial se bem que hoje já estou a gostar que o superficial aparentemente a coisa tem de ser mesmo superficial então eu também vou moderar aqui sim tens razão a discussão é muito mais complicada da minha parte no outro dia ficou bem claro para mim isto é um contexto tem um contexto e ele para o âmbito do que estava a tentar fazer ele faz bem e faz de uma maneira acidental o fato de topar com a semiologia botar isto tudo fazer este grande guarda-chuva é assim uma coisa absolutamente é como o cara tentar explicar um ato profético qualquer é boa sorte a mim não não me está interessado agora fazer não é isso eu vou me deslumbrando eu gosto disto aqui deste texto porque a todo a todo momento que eu estou a ler o texto eu estou sempre assim a me deslumbrar porque o que ele está a dizer eu posso partilhar é é óbvio ele está a se limitar a falar do óbvio do óbvio de a gente estar a falar como é que a gente como é que como é que o que é que é isto que a gente está a fazer como é que é possível a gente ter uma estrutura toda de sentido que já nos aparece pronta e vem fora de nós vem 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 fora de nós os exemplos são geniais ele acha sempre as alunas com as alunas com os alunos ele achou exemplos geniais são os exemplos que respondia àquela gente que estava ali e são como por exemplo o fato de ver inúmeras línguas mostra bem que 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 a gente pode fazer o estudo que a gente quiser fazer mas o signo esse esse ponto de sentido é arbitrário porque e tal e o que for isso não é não compete ao que aqui se está a tentar fazer eu eu vou por aí eu gosto e amigo o afeto que fica estás a ver Vita pronto eu entendo o teu afeto é assim o meu é o é o afeto do entusiasmo assim no sentido até mais mais próprio cheio de um céus qualquer concordo 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 com você e também não me deixa de ter esse afeto não eu fico muito admirado com o texto gosto de ler o texto não tenho problema nenhum em ler o texto às vezes de uma forma mais deslumbrada e inclusive eu faço muitas vezes deslumbrada só acho que o meu a minha forma de ler as coisas ela é uma forma ampla nesse sentido de que eu me permito ter não só um afeto de deslumbre mas ter outros afetos durante o texto entendeu mas tens que os ter pelo menos isso podíamos concordar tens que os ter eu não vou fabricar um afeto que eu não estou a sentir não é tipo ah eu estou não estou a sentir então eu trago o afeto que chego pronto eu também eu chego com o afeto que chego e eu de fato tenho esse vamos ver esse sentido eu acho muito deslumbrado é tão bonito é como eu devia lá o meu vídeo se eu nunca iria a ler aquele texto assim por mim sei lá como é que aquilo havia de me aparecer no meu horizonte eu não vejo outra conexão fácil como esta que tu estás a fazer e quando lá estou de fato o afeto que fica é tipo as coisas que ele diz ou o introdutor ao texto também de fato para mim acabam por ser menos importantes perante o deslumbramento de estar a ver o que eles estão a mostrar e há tantas questões de tudo o cara pega eu partilho com vocês uma imagem como eu entendo o problema do sentido é uma imagem mesmo eu vou usar o meu celular na falta de melhor porque ele tem assim isto vocês sabem quando o cara tem assim a marionete o cara tem aquele manípulo que controla os membros lá do do fantoche não é? e fica fazendo isso faz sentido para vocês então quando o cara pega no sentido qualquer sentido qualquer palavra eu podia dar uma qualquer qualquer palavra que eu escolha vai fazer isso eu pego e eu já levanto toda uma estrutura de sentido e as peças começam todas a mexer também e quanto mais mais para baixo vai ficando a coisa talvez mais distante mas a coisa pode aparecer e o cara pode de repente começar a fazer umas conexões que pronto era só mesmo que ia partilhar esse é o meu exemplo agora vai Gustavo tu estás aí não é apertado não não é uma pergunta bem simples é porque é um momento que está junto eu, você, o Victor e o Lucas Lucas está por aí ainda né? estou aqui o Fred também está não sei o Fred eu dei um bom dia ali também que a gente tinha estava falando para marcar uma reuniãozinha nossa e aí eu queria perguntar para já me programar Lucas você vai conseguir participar amanhã ou não? que hora acho que vai ser? é o mesmo demorar de sempre 10 e meio dia eu vou sim vou conseguir eu consigo marcar para ele o Vic tinha talvez mas não está a ver não, tranquilo e aí perguntando isso porque o Vic tinha falado da gente marcar de bater um papo e tal aí eu tinha te marcado lá no grupo para ver se você ia ter agenda ou não imagino que você está nos corre e aí a minha sugestão era se a gente conseguia fazer no pós de amanhã um papo nisso o que você acha Victor? tá ok eu preciso só de um tempinho com você antes para a gente tentar montar uma mínima pauta perfeito eu consigo hoje você tem como é que você está hoje? hoje eu estou eu só trabalho hoje eu estou trabalhando menos porque já estou próximo do recesso alguns atendimentos eu já fechei hoje eu trabalho de 15h30 às 20h30 não 15h30 às 19h30 eu consigo a noite e com uma possibilidade eu preferia que fosse hoje mas se por acaso ficar ruim para você talvez eu consigo amanhã mas eu preferia antes porque a gente faz amanhã mais cedo se precisar a noite para mim está bom então perfeito agora amanhã tanto faz para mim também olha meu primeiro atendimento também é 15h30 amanhã de forma que eu posso estender um pouquinho mais o filologando legal ou começar mais cedo você que sabe não porque o Lucas falou que talvez chegue atrasado então me parece seria qual tema seria o o lance da escola cartel e tal vamos criar uma pauta melhor para enviar para vocês para vocês estarem interessados ou não também a participar a partir da pauta tá cedo cedo umas 6h30 eu já estou acordado umas 7h eu já tomei café e para mim é bom trabalhar nesse horário porque eu só consigo trabalhar a partir das 10h na obra aqui em casa por causa do barulho então esse horário até as 10h fica um horário meio improdutivo para mim é bom trabalhar com coisas assim que não fazem barulho como conversar mas é isso o Fred está perguntando sobre o que a gente está falando eu respondi ele já respondeu eu respondi ele é um projeto nosso que a gente está maquinando aí foi ele no ventre aí a gente tinha uma agenda de reunião aí que não se cumpriu e a gente está aproveitando o encontro mútuo já para matar então enfim discutam lá no grupo não deixem de responder sobre a questão do horário o que é melhor para vocês e a gente vai ver lá no grupo do Filologano tá bom e Gustavo boa noite para mim é bom 19h30 para mim está ótimo 20h o que você preferir é para mim também porque eu não estou estou no movimento aí desses dias até o Natal assim de dormir cedo eu estou acordado cedo dormir cedo eu estou acordado cedo e eu quero fazer de hoje até o final mais ou menos assim fechou sem dúvida eu acho que a gente podia até parar de gravar porque não tem nada a ver com ah é verdade puta merda eu não tenho problema eu gostava perdi a sensibilidade desculpa disso aí hein Capê entrou no Big Brother né Gustavo se acostumou com a câmera então tudo bem não é da boa é da boa eu para mim para mim paro de gravar e tudo o que foi dito aqui eu posso pelo menos da minha parte garantir eu fui escrevendo está tudo dentro está tudo dentro dos limites para mim está tudo bem tudo dentro dos limites está tudo dentro dos limites da sanidade eu até diria que está muito dentro muito dentro mesmo boa tranquilo sério que milagre que milagre posso então parar a gravação por mim pode por favor pronto passamos pelo cabo Lucas como é que era o cabo lá da audicéia esqueci mas passamos pelo caribdis caribdis será então passamos por oi que que é caribdis caribdis é caribdis é passamos pelo cabo e não perdemos a cabeça estamos aí é muito bom gente então